Havendo número legal, declaro aberta a sessão da Comissão de Servidores Públicos e da Comissão de Tributação com a CCJ e Comissão de Emendas Condicionais e Vetos, conforme a edital de convocação, para que possamos discutir, a exemplo do que fizemos ao longo da semana passada, as mensagens do governo, as emendas constitucionais, especialmente para tratar sobre aposentadorias e pensões por morte do regime próprio de previdência social dos servidores civis ocupantes dos cargos de provimento efetivo, nos termos do artigo 89A da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em razão do edital da edição da emenda constitucional à Constituição Federal 103 de 2019 e da outras providências. E o segundo item da pauta, a discussão sobre as emendas à proposta de emenda constitucional nº 63 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que modifica o artigo 83 e o artigo 88, incluindo o 89A e revogando os incisos 22, 27 do artigo 77, artigo 78, parágrafo 2º do artigo 82, inciso 9 e 20 do artigo 83, incisos 4 e 5 do artigo 87, artigo 89, caput, parágrafos, incisos e alíneas, parágrafo 1º do artigo 91, parágrafo único do artigo 285 e o artigo 286, em razão da emenda constitucional da Constituição Federal nº 103 de 2019 e da outras providências. Pois bem, são dois projetos, duas mensagens do Poder Executivo, versando justamente sobre a questão previdenciária para os servidores civis, conforme acordado na semana passada, conforme a audiência já realizada, partimos para a segunda rodada de discussões sobre as questões previdenciárias. Estando presentes na co-presidência aqui, os presidentes da Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo, deputado Marcelo Dino, ambos presidentes respectivamente da Comissão de Tributação e da Comissão de Constituição e Vetos da Assembleia Legislativa. Eu presido a Comissão de Servidores Públicos e vamos tocar aqui, nesse trio, a condução do presente trabalho. Chamo para compor a mesa, além dos dois deputados, Luiz Paulo e Marcelo Dino, já presentes aqui. Convido o presidente do Instituto Rio Previdência, Sérgio Aureliano. Convido o procurador de Justiça, doutor Cláudio Henrique, presidente da Amperge. E convido a nossa amiga, discutindo de todas as audiências aqui também, doutora Maria Carmen de Sá, defensora pública, representando a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Cumprimento a todos os presentes, em especial as representações das categorias aqui conosco. E, desde já, declaro que está aberto para inscrição àqueles que pretenderem fazer uso da fala. E conduzir deputado Luiz Paulo e deputado Dino, como a gente tem feito aqui nas audiências, passar a palavra para o... Fica ali, meu irmão. Marcelo Fresteiro. Ah, e chamar o diretor também, Marcelo Fresteiro, que tem estado conosco também para compor a mesa. Então, a gente tem adotado uma tática aqui do deputado Luiz Paulo, deputado Marcelo Dino. A gente dá a palavra, em primeiro lugar, a representação do governo, para que faça a exposição. Na sequência, abro a palavra para os membros da mesa e, de forma alternada, um representante de servidores das associações, sindicatos e servidores individuais aqui presentes, assim como a todos que nos assistem pela TV Alerj, lembrando que é uma audiência compartilhada, presencial e também por via remoto. Cumprimentar e destacar a presença, também sempre presente e atuante, deputado Eleomar Coelho. Boa tarde, deputado Eleomar Coelho. Uma honra ter V. Exª aqui conosco. V. Exª também fique à vontade aí para fazer alguma intervenção e, desde já, vou escrever V. Exª também para, assim que termine a exposição do governo, fazer uso da palavra. Boa tarde, deputado Rodrigo Amorim. Boa tarde. Cumprimentar a Maria Isabel, sempre conosco também, Maria Isabel Tostes e Anderson Montesimo. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Alerj também. Então, declarada aberta a sessão, vamos iniciar os trabalhos, passando a palavra para o presidente do Instituto Rio Previdência, do Rio Previdência, o meu amigo Sérgio Aureliano, para fazer a exposição. V. Exª tem a palavra. Boa tarde, presidente Rodrigo Amorim. Boa tarde, Luiz Paulo. Boa tarde, secretário. Desculpa, deputado. Boa tarde, pessoal do Ministério Público. Bom, mais uma vez, nós estamos aqui para a discussão da PEC e do PLC, ou só da PEC, presidente? Começar pelo PLC são duas discussões, né? Começar pelo PLC primeiro e depois a PEC. Correto. Mais uma vez, informar, as pessoas têm me questionado, né? Sobre a proposta do PLC e a proposta da PEC. Mais uma vez, vou falar. Não foi iniciativa do governo fazer reforma da Previdência no Estado. Foi imposição do regime de recuperação fiscal que nós deveríamos fazer exatamente igual da União, com todas as regras. E aí, as pessoas me perguntam, cabe emenda? Lógico que cabe emenda. Tá? As emendas que forem apresentadas e no plenário forem aceitam, no relatório final do relator, essas emendas vão ser, esse novo PLC e o novo APEC, vai ser encaminhada para o regime de recuperação fiscal com todas essas alterações. Vai ser aprovado? Não sei, eu não sou o regime. O que foi nos encomendado ao Rio Previdência é que nós deveríamos fazer exatamente igual da União. Outra coisa, nenhum ente público no Brasil é obrigado a aderir integralmente à Emenda Constitucional 103. O Estado do Rio, por causa do regime de recuperação fiscal, ele impõe que a gente faça a reforma da Previdência exatamente igual da União. Dito isso, deputado, tem muitas emendas. A gente já recebeu aproximadamente 400 emendas. Muitas delas é até factível. O problema da pensão, para os que já estão, que estão na APEC, os servidores que já estão, a da pensão é bem factível. Algumas sugestões, algumas emendas, é possível até que a gente consiga a debater com o regime de recuperação fiscal e colocar as justificativas. Não sei se passará, mas vocês ficam à vontade. Não sei se todos já viram as emendas. É muitas emendas. Eu não tenho condição de analisar todas elas de uma hora para outra, que chegou para mim na sexta-feira. A gente ainda não conseguiu. Fizemos, sim, algum dever de casa. Já fizemos algumas análises, algumas coisas. Inclusive, eu acho que não é pertinente, mas isso não cabe ao Sérgio Aureliano. Cabe ao plenário da LERJ avaliar, ou à CCJ avaliar se é pertinente ou não. Mas eu fico à disposição, presidente, para qualquer pergunta. A gente não tem, assim, alguma coisa para apresentar, porque já foi apresentado na outra reunião. Então, a gente se coloca à disposição para as perguntas que quiserem fazer sobre as emendas que foram apresentadas. Bem, eu quero registrar a presença e convidar, já sei que tem um horário de saída, o secretário de Estado de Fazenda, Nelson Rocha, dizer que a V. Exª querendo compor a mesa conosco ou tomar assento aqui à frente. Fique à vontade. Sei que a V. Exª tem um compromisso também em breve, mas agradeço a prestigiosa presença de V. Exª. Fique à vontade, tanto para compor a mesa conosco ou para tomar assento aqui onde desejar. Bem, eu vou passar a palavra aos deputados Luiz Paulo e Marcelo Dino. O deputado Luiz Paulo vai fazer um encaminhamento aqui para que a gente possa conduzir os trabalhos para discutir os princípios, né, deputado Luiz Paulo? Passar a palavra ao deputado Luiz Paulo. Bom, boa tarde a todas e todos. Cumprimentando o deputado Rodrigo Amorim, o deputado Marcelo Dino, Sérgio Aureliano, Ministério Público, Defensoria, secretário Nelson Rocha. Digo, ô Sérgio, desculpe, doutor Sérgio Aureliano, evidencia-se que nós não vamos aqui ficar discutindo emenda por emenda. Até porque o presidente da Casa, deputado André Siciliano, já definiu um possível comportamento do Parlamento. Na quinta-feira, e quiçá também na sexta, teremos reuniões internas de colégios de líderes para definirmos desse conjunto imenso de emendas, quais são os princípios que serão utilizados para fazer a análise das emendas. O procedimento tem que ser ao contrário. Você não pode analisar a emenda sem ter os princípios que você vai adotar. Feito isso, esses princípios estarão sintetizados em algo sugestivo, de substitutivo, sugestivo, para ter um novo leque de audiências públicas, para aí, então, se partir para a segunda e última discussão. É como se fosse, assim, um peneiramento. Então, doutor Sérgio Aureliano, o que a gente pode hoje conversar é sobre princípios. E eu queria aqui abrir, porque essa questão que eu vou colocar já foi colocada na anterior. O senhor fez uma afirmativa que eu entendi de uma forma, mas isso não ficou claro para todos. Iniciando, como definiu o deputado Rodrigo Amorim, pelo PLC 4921, o PLC 4921 é uma lei complementar que, em tese, estaria regulamentando a proposta da emenda constitucional 63 de 2021. Perfeito, doutor Sérgio? Hein, doutor Sérgio? Perfeito? Ora, ocorre que a proposta de emenda constitucional 63 é a terceira proposta e a lei complementar é a mesma. Então, a própria emenda constitucional, no tempo, ela veio se deslocando. Vocês se lembram que, na semana passada, o que a gente tinha emendado era o PLC 62, que foi retirado e veio o 63. Até para a gente aproveitar a emenda, foi sugerido ao presidente, ele acatou que, na emenda, mudasse o número de 62 para 63. Bom, então, este PLC, no fundo, no fundo, vai ter que ter algum casamento com a emenda constitucional, senão não está regulamentando a emenda constitucional. Aí, doutor Sérgio, vem a primeira questão de princípio. O que é que diz a emenda do PLC? Dispõe, sob aposentadorias e pensões por morte, do regime próprio, do regime próprio de previdência social, dos servidores civis, ocupantes de cargo de provimento efetivo, nos termos do artigo 89-A da Constituição do Estado, em razão da edição da emenda constitucional federal 103 de 19. Bom, ora, no meu entendimento, esta emenda, por si só, já traz uma confusão imensa na análise do tema, porque esta lei complementar, na sua imensa maioria, estaria tratando do regime do RJPREV, isto é, daqueles que entraram no Estado por concurso público após a lei que dividiu o nosso sistema próprio de previdência em dois. o previdenciário, que está no azul, e o financeiro, que nasceu no vermelho e continuará no vermelho durante muitos e muitos anos. Ora, então me parece que esta lei complementar, na sua maioria do seu texto, é para regulamentar as aposentadorias e pensões de quem está no RJPREV, que entrou no Estado a partir do ano de 2013. É isso a lei do... 12? 2012. Bom, então essa é a primeira questão que eu coloco. E por que eu infiro isso? Porque em um dos artigos, a mensagem diz que quando o regime próprio tiver deficitário, haverá de incidir alíquota sobre quem ganha menos que o teto do INSS. Ora, eu não acredito que uma redação dessa fosse para o sistema financeiro. Quando tiver deficitário, o sistema deficitário está deficitário hoje, amanhã, depois da manhã, e daí para sempre. Então, eu queria saber, primeiro, era esse esclarecimento. Porque, se não for como eu estou pensando, realmente, o PLC é algo que tem questões que a emenda não vai corrigir, porque são inaceitáveis. Ninguém aqui vai querer tributar uma pensionista com uma alíquota, imaginemos, de 10%, que ganhe 2 mil reais, que vai passar a ganhar 1.800, mas vai perder 200 reais. Não acho que você esteja tratando disso, mas tem que ficar claro se é isso ou não. Essa era uma questão. Aí, no desdobramento, eu tenho três hipóteses de aposentadoria, que eu verifico. primeiro, quem entrou no Estado, secretário Nelson Rocha, até o ano de 2003, quem entrou até 2003, segundo a emenda constitucional da época, já está em regime de transição. Como é que ele vai ter uma transição da transição? 2003. Ele já está em regime de transição. Então, teria uma transição em cima da transição? Então, primeira questão, eu acho que quem entrou de 2003 para trás não deveria estar com regra de transição nenhuma. As regras dele já estão definidas lá pela emenda constitucional de 2003. Qual é o número dela mesmo? É a 91. 41, desculpe. 41. Ora, se esta regra é válida, nós estamos analisando quem entrou no Estado entre 2003 e 2012, porque depois de 2012 todo mundo foi para o RJ prévio. Então, é outro esclarecimento, de princípio. A outra questão, afirma o senhor, que a redação foi imposta pelo regime. Eu entendo que o princípio básico da emenda constitucional 103 é a regra geral de aposentadoria. 62 anos para mulher e 65 anos para homem. Fora disso, tudo compete às constituições estaduais definirem e não seguir a regra da Constituição Federal. A Bahia, recentemente, fez uma emenda constitucional regulamentando algumas questões sem estar seguindo a regra federal. A regra federal é para os funcionários federais, que necessariamente não tem que ser para os deputados estaduais, para os servidores estaduais. Só o princípio, 62, 65. Bom, então, derivado disso, derivado disso, vem a seguinte questão. Se, tem a primeira dos concursados de 2003. O segundo, que está expressa princípio de emendas. A proposta vigorará somente para aqueles que ingressarem no Estado depois da adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal. Isto é, 2022. Esse é um outro princípio, outro segundo princípio. e o terceiro princípio seria o princípio do 62, 65 e a regra de transição ser única, tanto de civil quanto de mil militar. Respaldada lá na lei dos militares federais, 10 mil e pouco, que o pedágio é 17 pontos percentuais. Então, eu acho que esses são os princípios. Porque se a gente não discute os princípios, como é que a gente vai discutir as emendas? Não chegamos em lugar nenhum. Então, eu queria deixar essas questões na mesa, deputado Rodrigo Amorim, porque para mim essas questões são de princípios. E não é emenda do deputado X, Y, Z. É princípio. Defender o princípio, fica mais fácil depois discutir as emendas. Passar a palavra para o secretário Sérgio Aureliano, mas considero plenamente cabível e crível a fala do deputado Luiz Paulo. No sentido de que, em primeiro lugar, a gente discute os princípios norteadores, depois as emendas especificamente, texto, eventual texto, desdobramento de texto. Passar a palavra para o secretário Sérgio Aureliano, na sequência para o deputado Marcelo Dino, registrando a presença da deputada Célia Jordão sempre conosco aqui em todas as discussões também. Já escrevi a V. Exª, caso queira fazer uso da palavra também, porque vamos adotar a dinâmica de um deputado e uma representação de servidores, registrar a presença do presidente da CCJ, deputado Márcio Pacheco, presente conosco também. V. Exª, fique à vontade para presidir a sessão conosco e tomar assento aqui na mesa conosco. Passar a palavra ao secretário Sérgio Aureliano. Alô? Bom, deputado Luiz Paulo, eu acho que é importantíssima a discussão com alguns princípios, senão a gente não vai chegar nunca a lugar nenhum, que tem quase 500 emendas, a gente, se não discutir princípios, a gente vai ficar discutindo aí anos sem chegar a uma conclusão. Bom, com relação a 2013, quando teve a segregação de massa, as pessoas que dali para frente, eles têm um regime complementar, então eles somente contribuem para o regime próprio, que é o Rio Previdência, sobre o teto da Previdência, que hoje é 6.433. Agora, o pessoal que está entre 2003 a 2013, esse pessoal não tem direito à integralidade e paridade, mas o pessoal anterior a 2003, 2003, da emenda 41, esse, se completar a idade de 65 homens, 62 mulheres, ele vai ter direito à integralidade e paridade, como está ali na emenda. Então, não é assim totalmente sem previsão. Agora, essas regras que estão na PLC, as regras são para as pessoas que vão ingressar no serviço público a partir da publicação da PLC e da PEC, antes PEC, porque a PEC é que está regulando todo mundo que está anterior e que está hoje em atividade no regime. Hoje, todos os participantes que estão em atividade do regime, ou seja, quem está depois de 2013 não tem modificação nenhuma, a não ser o problema do pedágio. Mas ele também tem direito à integralidade e paridade. Esse pessoal que está entre 2003 a 2013 é pela média, como é hoje. Hoje é pela média. Ele recebe pela média. Não vai ser a média dos 100, vai ser a média que ele tem hoje. então, veja só, as condições, o que aconteceu com a emenda 103? Ele jogou fora todas as outras regras de transição. E nada. Opa. A gente está recebendo aqui informação tanto da senhora Maria Isabel quanto do deputado Leomar que o som está ruim. Então, vou pedir para que a gente fale mais próximo ao microfone ou para aqueles que queiram tirar a máscara para fazer uso. A gente está respeitando aqui o distanciamento. É porque eu gosto de olhar para a pessoa e eu fiquei meio de lado. Está certo. Só para ter esse zelo. Mas, deputado Luiz Paulo, todas as regras anteriores à emenda 103, a emenda 103 acabou com todas as regras. Nós estamos preservando para aqueles servidores que hoje estão... Obrigado. 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 Nós estamos preservando as regras de todos os servidores. Aqueles que estão antes de 2003 se completar de idade homem 65, mulher 62 têm integralidade e paridade. Aqueles que estão entre 2003 a 2013 a regra é a mesma, é a média. Não vai mudar. Essa não muda. E quem está a partir de 2013 a regra também não muda. Ele contribui continua contribuindo para o regime de previdência até o teto e tem a previdência complementar. Essas regras para quem já está no serviço público, lógico que aquele já tem o direito adquirido, não muda nada. Ele pode exercer esse direito em qualquer época. Inclusive, se for mais vantagem optar pela emenda 103, ele também pode optar. Aqueles que estão anteriores a 98, ele pode optar pela emenda 20, emenda 41 ou a emenda 103 também, se for mais vantajoso para ele financeiramente. Ele pode optar por qualquer regra anterior que ele fazia parte do serviço público. Infelizmente, tem uma regra de transição, como o senhor falou. Os militares é outra lei, não é a emenda constitucional. A regra dos militares é a mesma regra das forças armadas, é a Lei 13.594, que também eu acho um absurdo. O servidor é do Estado e quem faz a legislação é a União, não é o Estado. Eu acho que fere o Pacto Federativo. Alguns Estados já entraram com a ação e não venceram. Mas eu acho que fere o Pacto Federativo porque o servidor é meu, por que você que vai fazer as regras? Eu não posso fazer regra nenhuma, tem que seguir a regra dele. Então, eu acho que fere o Pacto Federativo. Mas, veja só, volto a afirmar, a regra de transição é exatamente igual ao da União. Pode mudar? Claro que pode. Qualquer um pode fazer uma emenda e mudar. Agora, a gente vai submeter ao regime de recuperação fiscal para ver se eles aceitam ou não. Nós não somos o regime. Entendeu? O que sair daqui vai ser submetido ao regime. Não é ao Rio Previdência ou à Prazenda, vai ser submetido ao regime de recuperação fiscal. Outra coisa, os estados não são obrigados a aderir à emenda constitucional. constitucional. Então, a Bahia fez uma parte, Minas Gerais também fez uma parte, São Paulo também tentou fazer mais, mas não conseguiu, fez uma parte e assim sucessivamente. Só que o Estado do Rio, ele tem a obrigação de fazer por causa do regime de recuperação fiscal. Não é obrigação por causa da emenda constitucional. A emenda constitucional não obriga nenhum ente a fazer reforma. Nenhum. no Brasil precisa fazer reforma. Tem algumas coisas que são auto-aplicáveis, que é a contribuição de 14%, não conceder mais benefícios assistenciais. O Rio Previdência ou qualquer outro município, qualquer outro Estado, não pode conceder. Auxílio-doença, maternidade, família, tudo passou para o Estado ou para o município. Isso são coisas que são auto-aplicáveis. Não é isso para todo mundo foi assim. Agora, as regras de benefício que a gente só pode conceder a aposentadorias e pensões, essas regras a gente poderia não fazer nada, como era a vontade dos nossos governadores. Nunca ninguém quis fazer. Só que agora veio o regime e impôs essa condição. Agora, aí me perguntam, Sérgio, o regime vai aprovar? Eu não sou o regime, eu não posso responder. Vai ter a reforma, vai ter as emendas, vai ser submetido ao regime para ver se ele aprova ou não. Perfeito, deputado? Fala o microfone de a parte, deputado. A questão lá do artigo da lei complementar, que você diz que se, caso, seja deficitário o regime, terá que tributar, isto é, cobrar alíquota abaixo do teto do INSS. eu acho que essa questão só vale para quem está no RJ prévio, o texto da lei não está claro. Eu queria saber se esse conceito é verdadeiro ou não. Olha, já tem uma emenda com relação à extinção desse parágrafo e a gente olha com bons olhos e tirar isso da PEC. Isso aí é realmente compatível com o que a gente acha e a gente tem muita defesa com relação a isso. Até porque se eu botar para um salário mínimo, logicamente que vai aumentar a arrecadação. Mas isso não quer dizer que hoje a gente precisaria dessa arrecadação assim de uma forma tão bruta de passar de 6,433 para 1.100. Isso a gente já tem, já olhou com bons olhos e a gente vai defender essa posição dessa emenda constitucional. Bem, passar a palavra ao meu amigo deputado Marcelo Dino. Boa tarde, seu presidente. Boa tarde aos membros do Ministério Público, ao secretário, todos os presentes. Eu inicio falando aqui do Pacto Federativo, que é leonino, é uma covardia com o nosso Estado. e hoje a resposta vai ser dada de imposição, como o senhor colocou muito bem aqui, em cima do servidor público. E eu sou servidor público. É muito triste quando nós observamos os nossos servidores que dão o melhor pelo nosso Estado, servindo a população, sendo massacrado. o senhor colocou muito bem até quando fala do Pacto Federativo, quando fala dos militares. Como é que vamos comparar os militares das Forças Armadas com o policial militar do Estado do Rio de Janeiro? Cada Estado tem uma sua peculiaridade. Isso é muito importante, se discutir tudo isso. E hoje, como membro, como presidente da Comissão de vetas e emendas constitucionais, estou muito atento. Eu, junto com a minha equipe, trabalhamos muito no final de semana, analisando todas as emendas, vendo a preocupação de todos os deputados com servidores, mas são muitas. Quando nós estamos discutindo, já vimos, já vimos a maioria delas, e vamos, como muito bem colocou aqui o Luiz Paulo e o Rodrigo Amorim, vamos analisar, junto com os demais deputados e com a bancada, toda bancada, e dizer que nós estamos atentos a cada uma delas. Se será aprovado ou não, eu quero dizer que a minha parte eu farei lutando por todos os servidores. A vergonha, muito bem, veio de Brasília. Essa é a grande vergonha. Não era para o Guedes estar mandando para a gente isso aqui. Nós mandamos uma fortuna para Brasília, fica muito pouco aqui, ainda querem arrebentar os nossos servidores. Então, eu quero assumir aqui o compromisso com todos os servidores e que nós estaremos lutando. A minha parte como deputado faria aqui, junto com certeza com os demais deputados que compõem essa casa aqui. Uma boa tarde a todos. Bem, passo passo a palavra agora, seguindo aqui a dinâmica de passar a palavra aos membros da mesa, passo a palavra à ilustre representante da Defensoria Pública, que tem sempre estado conosco, doutora Maria Carmen, agradecer mais uma vez a presença de vossa excelência, passar a palavra para a senhora e na sequência para o doutor Cláudio. Bem, boa tarde a todas e todos. eu agradeço mais uma vez o convite da LERJ para estar aqui, presidente Rodrigo Amorim desta audiência pública, cumprimento a mesa na pessoa do senhor, do deputado Luiz Paulo, deputado Marcelo do Seudino, cumprimento a representação do governo, o representante da Ampers, doutor Cláudio Henrique, aos demais deputados e deputadas que nos assistem aqui ou remotamente e a representação dos servidores. Nós conversávamos antes de começar a audiência, algumas indagações que o deputado Luiz Paulo fez são minhas indagações também por parte da Defensoria Pública, acho que talvez de todos os presentes, porque realmente, me atendo primeiramente ao PLC 49, não fica claro lendo o texto que realmente a intenção, se a intenção do governo é que esse PLC apenas se aplique aos novos servidores, isso realmente não está claro. tem regras ali que, obviamente, só poderiam se aplicar para quem está no RJ Preve, porque, por exemplo, alteração da base de cálculo da aposentadoria, dizer que agora é a média de 100% das contribuições. Quem tem integralidade, obviamente, não seria atingido por essa regra, mas hoje, quem está de 2003 a 2013, tem direito a se aposentar com 80% das maiores contribuições, então essa regra fica muito na dúvida se ela atingiria esses servidores ou não. As regras que alteram a pensão e passam a ter uma cota familiar também não fica claro lendo a lei que não atingiria inclusive quem se aposenta por integralidade, porque está falando de pensão por morte, e aí acho que permanece essa dúvida. E eu acho que para a gente falar de princípios aqui, o que eu entendo que seria o melhor é de fato esses projetos tanto o PLC 49 quanto a PEC se aterem ao que o regime de fato exige. Esse é um norte que se for seguido, porque eu volto a dizer aqui o que disse na primeira vez que vim aqui falar sobre Previdência, e o presidente Sérgio Aureliano repete isso e a exaustão. Se o Rio está fazendo essa reforma por causa do regime, para que então impor mais regras mais pesadas do que o regime impõe. Não precisa taxar quem ganha menos do que o teto e perceba que o decreto 10.681 colocava quatro condicionantes para a entrada do regime, o Estado precisa cumprir três, o Rio de Janeiro já cumpriu duas, basta aumentar a idade e mesmo assim o que o decreto diz é que abria a possibilidade de taxar quem ganhava abaixo do teto. o texto enviado prevê em caso de déficit não é taxar só quem ganha abaixo do teto, é quem ganha acima do mínimo, então assim, do mínimo do piso nacional, então não é nem o estadual, uma pessoa que ganha em R$ 1.100, enfim, de repente vai poder passar a ganhar menos do que o mínimo, vai ficar no mínimo, essa pessoa não, quer dizer, quem ganha R$ 1.300, R$ 1.400, vai voltar a ganhar o mínimo, então a gente fica sem entender, presidente, em primeiro lugar, qual é o público alvo do PLC, a quem que realmente ele se destina, acho que isso gera confusão e talvez um esclarecimento na emenda, como estava propondo o deputado Luiz Paulo fosse o melhor, e volto a dizer que nós nos atenhamos então ao que o regime exige. A gente está falando de idade, a questão aqui é a idade, todas as regras que mexem com cálculo de aposentadoria, com base de cálculo de pensão, taxação abaixo do teto, são regras desnecessárias para o ingresso do Rio de Janeiro no regime, isso não é exigido pela União como contrapartida, então que nós nos atenhamos a isso e vamos discutir a idade e uma regra de transição que seja efetivamente transição, porque quando o presidente Sérgio Aureliano coloca, não, mas tudo bem, quem ganha, quem quer se aposentar pela integralidade, basta ir a 62, 65, isso não é regra de transição, porque se hoje alguém poderia se aposentar com 55 anos, se mulher, e 60, se homem, volto a dizer aqui, a mulher aumentou de 55 para 62, 7 anos, o homem aumentou 5 anos, então dá uma diferença, a mulher teve um tratamento pior do que o homem e na prática não tem transição, porque não tem nenhum pedágio, transição é você impor alguma coisa intermediária entre o que é hoje e o que se chega na conta final, se você tem que ir até o final, isso não é regra de transição, então, volto a dizer, para a gente tentar se ater o regime, depois eu faço as minhas considerações sobre a PEC, mas eu acho que essa dúvida em relação ao público-alvo do PLC, como a gente resolve isso e como a gente melhora o texto para que se atenham exatamente ao que a União exige para a entrada do regime, é a melhor forma da gente, volto a permitir que o Rio ingresse no regime, aliás, não vai impedir isso, nem ninguém aqui já entendeu que é necessário, mas com base que se respeite não apenas o direito adquirido, mas de fato um direito acumulado, a gente está falando de servidores que têm muitos anos de serviço público e que precisam também ter a expectativa de quando entraram no regime jurídico único e aderiram a um estatuto respeitadas. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Bem, antes de passar a palavra para o doutor Claudio, passar rapidamente ao secretário Sérgio Aureliano, por favor. Alô, bom, bom, essa regra da idade, ela está exatamente igual como está na não, nós não mudamos nada, 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 nada. Na PEC que está aqui escrito no artigo 10, até que lei discipline o cálculo do benefício de aposentadoria do regime próprio de previdência social do Estado, será utilizada a média aritmética simples das últimas remunerações, ou seja, é exatamente igual o da União, 100%. Eu não mudei nada, não acrescentei nada e nem tiremos nada. Aquilo que foi encomendado para o Rio Previdência fazer, nós fizemos. Veja só, eu não entrei no mérito, eu nem poderia entrar no mérito se isso aqui é bom, é ruim, eu não vou fazer, porque o que foi encomendado para mim é o seguinte, Sérgio, faz uma proposta exatamente igual o da União, foi o que nós fizemos, exatamente igual o da União. Veja só, tudo que eu falei, com a questão do salário mínimo, isso já foi superado, já tem uma emenda supletiva, tirando isso, e a gente concorda, isso aí eu tenho espaço, é bem provável que eu tenha espaço para negociar com o regime, eu não sou o regime, mas isso aí eu tenho um espaço para discutir com eles e tentar argumentar que não seria lógico a gente passar do que tem hoje para um salário mínimo, seria penalizar, mas eu não sou o regime, entendeu? Isso aí eu tenho certeza que eu, Sérgio Aureliano, me comprometo a lutar por isso, mas não sei se vou conseguir, entendeu? Eu acho que é muito ruim o salário mínimo, é ruim, é muito ruim, tá? E a gente tem espaço para, eu acho que a gente teria espaço, concorda comigo, doutor Nelson? Eu acho que a gente teria espaço para discutir sobre isso, correto? algumas coisas a gente vai ter espaço, outras não, não sei, exatamente o que vai ser, eu não sei, a gente precisa depois de aglutinar tudo no relatório final, a gente discutir sobre isso. Perfeito, lembrando, conforme mencionou em sua palavra o deputado Luiz Paulo, que não só as emendas, mas o texto que estamos discutindo será objeto de colégios de líderes e uma ampla discussão entre os deputados da casa, onde chegaremos a um consenso com base nas convicções que nos foram apresentadas aqui, tanto pelo que nos foi apresentado pelas comissões servidores e pelas representações, assim como a discussão que a gente tem estabelecido com os secretários do governo do Estado. Passar a palavra para o doutor Cláudio Henrique, procurador de Justiça, representando a Amperd. Boa tarde a todos, cumprimento o deputado Rodrigo Amorim, presidente dessa comissão, os deputados Luiz Paulo e Marcelo Ludino, agradecendo mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com os senhores discutindo, cumprimento também os demais deputados, secretário, presidente do Rio Previdência, secretário que está na plateia, tentando ir na linha do que o deputado Luiz Paulo sugeriu, em termos de princípio, eu acho que há uma divergência e não ficou bem entendido na fala do presidente do Rio Previdência, é o que o regime de recuperação fiscal efetivamente exige. Parece, pelo discurso do presidente do Rio Previdência, que depois do decreto regulamentador do regime, houve outras exigências que não estão no decreto, porque, com todo respeito, o decreto, ele faz quatro exigências, duas já foram cumpridas, e a proposta encaminhada para a Assembleia, ela está aderindo às outras duas com maior rigor, inclusive, em ambas, quando o decreto, na verdade, exigia que se cumprisse três das exigências, duas já cumpridas. Então, o Estado do Rio de Janeiro precisaria cumprir mais uma das exigências. Então, esse é o primeiro ponto. Acho que as falas aí não estão ficando muito claras. Se nós já cumprimos duas, por que temos que cumprir mais duas com maior rigor do que o decreto? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, também, e que eu acho que também parece haver uma contradição na fala do presidente do Rio Previdência, é que a Constituição Federal, a Emenda 103, ela não precisa ser repetida integralmente aqui no Estado. Aliás, todos os Estados que fizeram reforma da Previdência a partir da Emenda 103, todos eles, nenhum deles aderiu integralmente à Emenda 103. Então, pela proposta do governo, apenas o Rio de Janeiro teria que aderir exatamente à reforma federal. Isso também parece contraditório, até porque, como já foi dito anteriormente, o regime de recuperação fiscal não exige que se cumpra integralmente, que se repita integralmente à reforma 103. E aí, um outro aspecto também que a gente precisava entender e superar, que o grande problema da reforma 103 é exatamente porque não existe uma regra de transição real. É isso que tem que ficar claro. A regra de transição proposta pelo 103 iguala, eleva todos os servidores para a regra dos 62 anos e 65 anos. Não há uma regra efetiva de transição. Quando se fala em regra de transição, é uma regra que visa prestigiar o princípio da segurança jurídica. O servidor que entrou antes de 1998 tinha uma regra de transição levando em consideração o tempo que ele tem, o momento, a expectativa que ele criou. então existe uma regra de transição antes de 1998 e existe uma regra de transição para quem entrou entre 1998 e 2003 que é uma regra que leva em consideração as especificidades daquele momento sempre com esse propósito de abrandar a dureza da nova regra para os servidores antigos. O problema da emenda 103 que se pretende reproduzir aqui no Rio de Janeiro é exatamente porque a regra de transição ela, na verdade, não é uma transição. Ela iguala para que o servidor tenha aposentadoria com integralidade e paridade os servidores antigos anteriores a 1998 anteriores a 2003 que eles tenham que efetivamente cumprir o requisito da idade. Então não há nenhuma é é é é uma questão que não traz nenhum abrandamento na situação do servidor. Então, mais uma vez, a gente precisa chamar a atenção disso. E assim, eu também não entendi bem quando o presidente do Rio Previdência diz que o servidor pode optar pela regra de transição. Na verdade, as regras de transição hoje existentes elas são expressamente revogadas pela emenda. Se vossas excelências verificarem, estão sendo revogadas todas as regras de transição. Então, as regras de transição hoje existentes elas estariam revogadas pela emenda. Então, que não traz regras de transição. Então, assim, eu vou ser muito breve, acho que essas são as questões principais. Não vou me alongar aqui, sei que outras pessoas querem também se manifestar, mas o que nós entendemos e defendemos é que o regime de recuperação fiscal, um, não faz exigências tão severas como foram apresentadas. Dois, não precisamos repetir a reforma 103 no estado do Rio de Janeiro. Três, há se fazer uma reforma que se leve em consideração os servidores que ingressaram no serviço público antes de 98, os que ingressaram antes de 2003, que se leve em consideração as especificidades e que as regras de transição tenham efetivamente o propósito de abrandar as consequências da reforma. É isso. Muito obrigado. Muito bom. Passar a palavra para o secretário Sérgio Aureliano. Bom, o que eu falei sobre ele poder optar por qualquer regra é aqueles que já têm direito adquirido. esses já têm direito adquirido às regras atuais e as regras atuais ele está dentro da 20, da 41, da 47 que ele pode optar. Quando ele vai ao Rio Previdência ou à secretaria onde ele está vinculado aparece para ele lá todas as regras que ele tem direito e ele vai optar. É sempre assim quando é concedido o benefício. Olha só, decreto 10.681 de 20 de abril de 2021. Regulamento à lei 159 de 19 de maio de 2017 instituiu o regime de recuperação fiscal dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 12. O disposto no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 2º da lei complementar 159 de 2017 será atendido pela inclusão do regime próprio de previdência social RPPS do Estado pelo menos das três seguintes regras de previdência aplicáveis aos servidores públicos civis da União. Item 1 requisito de idade mínima para aposentadoria ressalvadas as hipóteses de aposentadoria por incapacidade permanente e de aposentadorias decorrente de requisitos e critérios diferenciados previsto na lei complementar do Estado vírgula além de eventuais regras de transição. Parágrafo 2º alíquota de contribuição não inferior à alíquota dos servidores da União a gente já pratica os 14% 3 contribuição incidente sobre proventos recebidos por inativos e pensionistas cujo valor seja inferior ao teto do regime geral de previdência social na hipótese de haver déficit técnico. 4 adoção da temporariedade do direito à pensão isso a gente já aplica aí vem o parágrafo único as regras previstas no CAP serão consideradas instituídas se já constarem no RPPS do Estado aí vem outros artigos que não então veja só isso está lá escrito não foi inventado isso está escrito a gente não inventou nada isso aqui foi o que foi encomendado para a gente está escrito a gente fez aquilo que foi encomendado o Sérgio por favor olha só desde a primeira audiência pública e quando eu arguí eu fiz o mesmo e tanto o Ministério Público como a Defensoria fez o mesmo é que todos nós e eu li aqui também o artigo 12 inteiro na outra sessão 4 nós vamos aderir a 3 4 nós vamos aderir a 3 vamos aderir ao inciso primeiro a idade mínima vamos aderir porque já aderimos a alíquota de contribuição que é o 2 e vamos o 4 aderir a alíquota da temporalidade porque já já o fizemos acabou não precisa o inciso o inciso terceiro não precisa o inciso terceiro porque dos 4 a gente já aderiu a 3 o inciso terceiro é aquele que manda aplicar a alíquota abaixo do teto do NSS que aqui está se aplicando então aquele parágrafo terceiro é impositivo que ele saia fora é isso que a gente está dizendo deputado o item 1 que fala da idade mínima também inclui a regra de transição está lá escrito no final do parágrafo está escrito isso eventuais regras de transição eventuais regras de transição de uma idade para outra e não de incidir alíquota para quem ganha menos que dois salários mínimos que uns que entendeu não é isso isso é matéria vencida é 4 tem que aderir a 3 não 4 aderir a 4 eu vou passar a palavra secretário de fazenda do estado do rio de janeiro professor nelson rocha que está conosco aqui quer fazer uso da palavra boa tarde a todas e a todos prazer mais uma vez estar aqui eu só queria esclarecer ao presidente da umperge enfim a todos nesse plenário de que e já tive oportunidade aqui nas outras audiências públicas de falar sobre isso na realidade dos 4 itens colocados basta cumprir 3 e porque o governo mandou os 4 mandou exatamente para que aqui fosse discutido para que aqui nessa casa se decidisse dos dois que ainda faltam qual é o melhor a ser colocado não existe a obrigação de fazer mas ao invés do governo do poder executivo do governador Cláudio Castro encaminhar algo ah não vai ser idade mínima tempo por idade não fez isso submeteu a casa para que a casa decidisse ninguém aqui tem a certeza que se não foi exatamente compreendido dessa forma mas que o presidente Sérgio Aureliano do Rio Previdência quis dizer é exatamente isso ou seja dos 4 basta cumprir 3 2 estão cumpridos basta cumprir mais 1 não há necessidade de se cumprir os 3 e aí não existe desculpe não há necessidade de se cumprir os 4 não existe lugar mais adequado para fazer esse debate do que aqui e a outra coisa é com relação a de que nem todos os estados estão aderindo a emenda constitucional 103 é que o estado do Rio de Janeiro por ingressar no regime por aderir ao regime se assim o quer fazer e nós fizemos o pedido de adesão e aqui está para se debater também uma das regras é que faça adesão ao que consta da emenda constitucional 103 sob pena de não estarmos no regime então é só para esclarecer porque não existe primeiro a necessidade dos 4 mas a casa deve debater e por último a adesão à emenda constitucional é por conta do novo regime vários estados não aderiram existem pouquíssimos estados na realidade no primeiro regime só o Rio de Janeiro entrou e hoje além do pedido de adesão ao novo regime por parte do Rio de Janeiro nós temos Minas Gerais querendo aderir Rio Grande do Sul Goiás e Amapá era isso muito obrigado eu que agradeço sua participação obrigado secretário Nelson Rocha dando prosseguimento aqui eu vou passar a palavra para os deputados passar a palavra para o deputado Eliomar deputada Mônica que se escreveu primeiro aqui já registrei o desejo de vossa excelência em fazer uso da palavra então passar a palavra para o deputado novo deputado Eliomar Coelho deputado Rodrigo Amorim presidente dessa audiência os demais deputados e deputadas presentes representação do governo eu acho que a confusão continua porque o que acontece é o seguinte se é para a gente decidir nós estamos exatamente debruçados em cima daquilo que está sendo apresentado através das emendas mas estão dizendo o seguinte o que o o o presidente Aureliano fala é que isso daí as nossas emendas que eles considerarem pertinentes vão ser discutidas com o regime e o regime poderá aceitar ou não bom primeiro se está sendo exigido mais daquilo que é exigido pelo regime não há por que levar isso para negociar já começa por aí não 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 tem o que negociar o regime não existe porque que nós vamos exigir é o tal do bode na sala quer dizer exigir isso daí depois parece que resolveu tudo não resolveu nada então eu acho que falta muita coisa ainda ser esclarecida claro essa coisa da transição não está clara entendeu não está claro tem várias questões aí não que está sendo colocado o tempo todo em todas as audiências que falta esclarecimentos maiores eu acho que isso aí a gente vai ter que resolver mesmo no colégio e depois ver o que vai acontecer o que eu tenho receio é das imposições daquilo que está sendo imposto inclusive o presidente aureliano quando começou a intervenção dele falou exatamente naquilo que era imposto pelo regime de recuperação fiscal então a gente tem que saber nós temos que questionar essas imposições a negociação é no questionamento das imposições e não no questionamento daquilo que a gente está achando que não haveria necessidade de estar contando atualmente então eram essas considerações que eu gostaria de fazer muito obrigado que agradeço vou passar a palavra a senhora Maria Isabel Tost mas sem antes registrar a presença do aniversariante do dia deputado Flávio Serafine está perdoado vossa excelência que acompanhou todos os trabalhos hoje seu aniversário mas aqui presente então felicito desejo um feliz aniversário e ressalto a sua presença já escrevi vossa excelência também para fazer uso da palavra vice-presidente da comissão de servidores públicos aqui da assembleia então passar a palavra para a senhora Maria Isabel Tost muito obrigada deputado boa tarde a todos e a todas cumprimentando o presidente da mesa deputado Rodrigo Amorim cumprimento a todos os presentes nesta audiência parabéns ao deputado Flávio Serafine pessoa que eu prezo muito a CAERJ Sociedade dos Engenheiros de Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro tem estado presente nas audiências públicas que tratam do regime de recuperação fiscal e que trazem sempre no seu bojo como desdobramento todo esse rol de PLs que atingem como só como estômago dos servidores públicos eu fico impressionada com a banalidade com que essa retirada de direitos é tratada às vezes pergunto será que os senhores deputados que estão de acordo com estas retiradas de direitos não têm familiar servidores públicos ou não têm parentes mais idosos que como nós sabemos que é nessa idade que nós temos mais mais despesas do que receitas será que são os funcionários públicos responsáveis pela crise em que se encontra o nosso estado conclama esses senhores que punham a mão na consciência e reflitam seriamente o que temos aqui assistido cotidianamente é uma panóplia de entidades de diversas categorias colocando-se contra estas medidas não é possível que todos estivéssemos errados pensem no que vão votar por favor muito obrigada registrar a presença presidente aureliando do rio previdência nosso querido secretário nelson rocha deputados e deputadas colegas aqui de alerje dizer que esse momento é um dos mais difíceis para todos nós enfrentados na medida em que nós estamos aqui todos com uma sensação deputado Marcelo Dino deputado Luiz Paulo Rodrigo Amorim Flávio Serafini Valdeque Carneiro Mônica Francisco Eleomar Coelho uma sensação de é uma sensação que até me traz emoção na hora que falo porque também sou servidora pública há mais de 25 anos e é muito terrível quando você vê no olhar de colegas servidores a angústia presidente aureliano e aqui na sua fala me marcou eu fiz aquilo que me encomendaram aquilo que me foi determinado mas aquilo que te foi determinado presidente aureliano certamente não foi a pior das opções não é certamente vossa senhoria poderia ter feito propostas que atendessem ao regime de recuperação fiscal mas que não causasse tanto desespero na vida daqueles principalmente que já estão próximos a se aposentar e na alteração das propostas que vieram a casa e me parece tudo muito rápido a sensação que todos nós temos é é de que não estamos tendo tempo suficiente para analisar tudo aquilo que nos foi pautado aqui na casa essa eu acho que é a sensação de todos nós e previdência social é claro ela é um direito de todos está na constituição federal mas também sabemos que para alcançar esse direito aqueles que são atuários matemáticos precisam lançar mão disso e para mim deputado Luiz Paulo não ficou muito claro de que forma que o estado alcançou essas idades apenas no copia e cola da emenda constitucional federal 103 das idades tanto para o homem quanto para a mulher e o tempo de contribuição para mim não ficou muito clara essa questão como se alcançou apenas foi me parece o copia e cola e cada ente federativo tem a sua realidade por exemplo na aposentadoria compulsória a proposta que veio no PLC 49 foi pior porque a constituição federal ainda fala 70 anos com proventos proporcionais ou 75 a ser estabelecido por uma lei complementar e a nova proposta que veio na PLC 49 é 75 então compulsório aos 75 anos de idade então eu não não ficou muito claro para mim essas questões como já foi dito existe a questão do regime mais novo que está bem o anterior que não está muito bem das pernas mas se o senhor puder esclarecer um pouco mais como é que se chegou no estabelecimento de aposentadoria voluntária por idade para o homem para a mulher e o tempo de contribuição por gentileza passo a palavra agora para as representações de forma alternada para as representações dos servidores públicos aqui presentes é o senhor Flávio Lopes de Oliveira diretor do CEP Sindicato Estadual de Profissionais de Educação Boa tarde presidente boa tarde a todas as deputadas e senhoras e senhores presentes meu nome é Flávio sou professor da rede estadual do Rio de Janeiro estou aqui representando o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio tem uma observação bem interessante que na fala do próprio presidente do Rio Previdência ele coloca uma angústia que vem permeando desde quando permeando as nossas cabeças desde quando as cinco mensagens chegaram no Legislativo é que o tempo para analisar o que foi apresentado e o próprio secretário confirmou aqui diante de todos que nem a secretaria ou seja nem o Rio Previdência nem o governo teve tempo de analisar as emendas não é à toa que o deputado Luiz Paulo coloca que a gente vai ter que que não haveria realmente tempo para fazer essa análise por isso que a gente ia trabalhar em cima de pontos ou sim em cima de do que é que tem que ser feito tanto a representante da Defensoria quanto do Ministério Público colocaram o decreto 10.681 se existe será que existe deputado Luiz Paulo algum outro regramento pós decreto 10.681 que diz que o Estado deveria assumir a reforma da Previdência ou seja a emenda constitucional 103 na íntegra não tem então o texto que o Estado manda para casa é olha toma esse bode gigantesco aí joga ele na sala e depois a gente vê o que a gente faz com esse bode isso é o que está colocado isso é o que o governo apresenta para dar um problema para casa resolver não vou dar lá para os deputados e deputados que resolvam esse problema e só para a gente para concluir mesmo a fala nesse primeiro passo que é a primeira que vai ser dividida em dois momentos que é do PLC o que não está muito claro na discussão inclusive mais uma vez o presidente deixa aqui meio que na dúvida se as regras que estão no PLC elas servem para todos os servidores ou se as regras que estão no PLC elas servem apenas para os servidores que ingressaram depois do estabelecimento do RJPREV não está claro não está claro assim como a ordem de discussão como discute o PLC antes de mudar o regramento estadual que é a constituição então esses pontos acabam não ficando muito claro esses pontos acabam ficando até da gente saber olha assim o governo mandou um a PEC depois mandou outro texto depois mandou outro texto em cima de qual texto de fato a gente vai conseguir fazer debate porque o texto o copia e cola da emenda condicional 103 é um texto péssimo pode me avisar quando for para concluir tá secretário ô presidente eu concluo o texto que foi apresentado pela que foi votado no congresso inclusive quando o congresso fez a sua discussão de deixar a bola para os estados para os estados avaliarem as suas condições as suas possibilidades foi justamente para isso para que no estado o estado avaliasse a sua condição avaliasse a sua possibilidade e não necessariamente para o estado fazer um copia e cola então dentro dessa linha até para concluir sobre a questão do PLC acho que é importante saber saber de fato a quem o PLC está recepcionando quais servidores estarão sendo recepcionados pelo PLC isso não está claro e a ordem de votação primeiro deveríamos apenas discutir a PEC para em seguida discutir o PLC depois na PEC eu faço mais algumas considerações obrigado presidente obrigado o secretário Sérgio quer fazer o comentário ou quer escutar o secretário Sérgio Aureliano bom deputada no artigo 12 do decreto no finalzinho da frase diz o seguinte regras previdenciárias aplicáveis aos servidores públicos civis da União então são as mesmas regras aplicáveis aos servidores públicos da União e lá tem a idade mínima e a regra de transição isso está no artigo 12 aí tem lá no paráculo 1º requisitos mínimos regra de transição essas coisas todas isso está bem claro aqui no decreto que regulamenta o regime de recuperação fiscal Sérgio opa alguém está falando aí é o seu telefone foi eu vou passar a palavra é o Marcelo o Marcelo vai dar sequência aqui boa tarde a todos então essa questão da idade mínima todos estão ouvindo bem se for tá desculpa exagerei aqui vamos lá a questão da idade mínima né então a gente observou assim a idade mínima da União tá sem prejuízo de ser discutido alguns requisitos mas foi observado tá tem um ponto importante aí que eu tenho observado em relação ao PLC a abrangência dele atualmente né se um servidor público ele cumprir requisito de uma regra de transição tô falando do modelo atual tá e também cumprir requisitos de uma regra permanente tá então se tiver lá direito a se aposentar pelas regras que estão lá no artigo 40 da Constituição Federal ele tem o direito de optar então se ele entender esquece eu tô indo no momento anterior à reforma tá gente então se ele entender que uma regra permanente é mais vantajosa pra ele do que as regras de transição que estão atualmente dispostas lá no artigo 3º da emenda 47 lá no artigo 2º da 41 ou no artigo 6º da emenda 41 se ele entender que a regra que tá no artigo 40 da Constituição Federal ela é mais é vantajosa pra ele ele pode fazer a opção por essa regra permanente traçando o paralelo né se a regra que vier a ser tratada no projeto de lei complementar for de alguma forma a gente tem que considerar que nós temos uma amplitude de servidores públicos muito grande no Estado ela vier a ser mais vantajosa do que alguma das regras de transição que estão previstas na proposta de emenda à Constituição eles poderiam optar por elas também tá então a gente limitar aí o o escopo a só se aplicar a novos servidores eventualmente um servidor que tem direito a uma regra de transição pode entender que pra ele a regra permanente possa ser mais vantajosa e se a gente travar o acesso a esse servidor a gente pode sim estar tirando uma oportunidade tá então as regras de transição elas buscam suavizar né as novas novos requisitos de idade mínima foi observado o modelo federal e as regras que constam no PLC se for de interesse do servidor não teria porque a gente vedar ele a esse acesso tá então esse é um ponto importante que eu percebi que que as vezes a gente fica pensando né vamos aplicar só pro novo mas será que o antigo pode se beneficiar de alguma forma dessas regras o nosso volume né de casos é muito grande né então a gente tem que considerar isso era a observação só que gostaria de fazer alô desculpa porque pelo telefone tava ligado aqui começou a falar uma pessoa aqui bom deputada voltando aqui ao assunto tá foi aquilo que o o secretário Nelson da fazenda falou tirar uma das regras e aí no caso seria a regra do salário mínimo de você tributar a partir de um salário mínimo você já atendeu todas as regras tá porque as outras três já estão dentro do da PEC então tirar essa regra que a gente acha que tem que tirar também eu também acho que tem que tirar não é só o deputado Luiz Paulo não eu também acho que tem que tirar e tirando essa regra a gente já está com todos os parâmetros que tá no decreto do novo regime de recuperação fiscal deputado passar a palavra pra deputada Mônica Francisco Boa tarde presidente boa tarde as autoridades presentes nessa mesa boa tarde deputado Luiz Paulo presidente também dessa audiência conjunta faço uma referência especial a defensora doutora Maria Carmen prazer vê-la à mesa sempre bom ter uma mulher ainda mais num momento como esse tão duro né quero aqui referenciar duas falas que me antecederam deputada Célia Jordão e a minha queridíssima ex-coordenadora doutora Maria Isabel Toste né que trazem inclusive presidente deputado Rodrigo Amorim eu fiz um diálogo com vossa excelência na semana passada falando o quanto o técnico e o político eles acabam em algum momento muito imbricados né isso não é ruim nem bom não é uma questão maniqueísta é uma realidade né e nós vemos hoje que o político e diversos termos aqui nas falas quando a gente vai fazendo uma análise do discurso a gente percebe o quanto o tecnicismo ou a tecnicidade ela vai se sobrepondo a realidade concreta e as falas tanto da deputada Célia quanto da minha querida amiga ex-coordenadora doutora Maria Isabel Tostes e também a fala na semana passada doutora Maria Carmen é sua belíssima e muito pertinente fala além de competentíssima coloca pra nós o momento dramático dessa quadra histórica que vivemos eu dizer agora doutora Adriana pra mim é o momento mais difícil do estado do Rio de Janeiro talvez os deputados que estão aqui há mais tempo tenham vivido momentos talvez mais difíceis mas pra mim deputada de primeiro mandato esse é um momento difícil porque quando a gente fala dos milhares de servidores a gente está falando de mais de 432 mil 735 servidores do quadro de pessoal do estado a gente está falando de 183 mil 748 servidores e servidoras nativa a gente está falando de 161 mil e 80 aposentados 86 mil e 96 pensões previdenciárias e 1.811 pensões especiais acho que os números também são importantes pra dar pra nós o tamanho pra fazer a caracterização do que a gente está falando é óbvio que o estado precisa ter responsabilidade ele precisa de fato ter um diálogo de responsabilidade não só com seus cidadãos obviamente com a a união mas isso não pode representar de maneira nenhuma uma submissão uma subserviência a uma imposição da união sobre o estado do rio janeiro é óbvio é banalizar de verdade como diz disseram as deputadas há uma banalidade eu lembrei até da Ana Arant a banalidade do mal simplesmente eu faço o que me ordenam eu não penso eu só faço o que me ordenam é a gente precisaria nesse momento aproveitando o aniversário do deputado Flávio Serafini que presidiu aqui a CPI da Rio Previdência estarmos debruçados e debruçadas sobre o relatório que vossa excelência produziu para que nós pudéssemos de fato ter a caracterização do que a gente está eu não sou cientista social eu não sou advogada eu não sou tributarista não tenho especialização em direito previdenciário mas minimamente a medida em que a gente vai se debruçando ouvindo as assessorias técnicas participando das audiências ouvindo deputados mais experientes como deputado Luiz Paulo deputado Valdeck deputada Marta Rocha a gente vai olhando a casa vem tentando dar uma resposta tentar reduzir danos esse é um termo também que me incomoda muito apesar de entender a gente não deveria causar danos não reduzir danos o que é o regime o que é essa entidade é inadmissível então acho que questões como a regra de transição acho que a gente não deveria nem para os novos servidores impor mudanças a alteração em si só já é um dano nós apresentamos uma emenda nesse sentido porque entendemos que para nós isso essas mudanças inclusive para os atuais servidores é um impacto tudo é negativo né mas a nossa emenda de número 354 faz uma referência para tentar minorar o impacto disso quer dizer a gente precisa adotar uma regra de transição que seja mais favorável também aos atuais servidores ou seja a gente deveria e repito nesse momento estarmos debruçados e debruçadas sobre o relatório da CPI da Rio Previdência para que a gente pudesse entender o tamanho das questões que envolvem esse tema e para finalizar presidente eu li um artigo do governador Cláudio Castro ele é um religioso cristão evoca muito esse lugar reivindica esse lugar e eu queria fazer menção aqui a um texto do profeta Isaías que diz o seguinte ai daqueles que fazem leis injustas que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos que farão vocês no dia do castigo quando a destruição vier atrás de quem vocês correrão e a quem vocês pedirão ajuda obrigado vem passar a palavra ao senhor Luiz Eduardo Ferreira coordenador geral do síndip Faetec Boa tarde boa tarde a todos sou Luiz Eduardo pertenço à direção do sindicato dos profissionais de educação da Faetec Sindip Faetec que integra também o movimento unificado de servidores públicos do estado do Rio de Janeiro o MUSP durante as audiências públicas verificamos mais uma vez que o estado do Rio de Janeiro não assume o seu papel de ser o segundo maior PIB do Brasil e um dos maiores arrecadadores de impostos federais mais uma vez estamos estamos indo para um acordo de cabeça baixa o Rio de Janeiro mais uma vez está indo de cabeça baixa amplifica-se a dívida do estado com a união mas a dívida da união com o estado ela é minimizada empobrecer o servidor aumentar o seu tempo de contribuição diminuir as pensões não vai retomar o desenvolvimento do nosso estado muito pelo contrário a pandemia mostrou que sem o serviço público e o servidor a situação seria muito pior muito se diz que o servidor que tem direito a paridade integralidade ou a média na situação atual não perderá esse direito mas é falado bem baixinho que para ele exercer esse direito o servidor e o professor vai ter que trabalhar mais cinco anos a servidora e a professora mais sete anos somos da educação profissional integramos a educação básica e no nosso caso da FaiTech a maioria dos servidores não será contemplada pela regra de transição proposta então vamos lutar contra isso porque o Rio não precisa seguir a risca a proposta de reforma da Previdência da União não dá para aceitar uma regra de transição praticamente inalcançável muito obrigado eu que agradeço suas palavras passo passo a palavra ao vice-presidente da comissão de servidores públicos da Assembleia Legislativa deputado Flávio Serafini mais uma vez aniversário antes do dia deputado Valdeck pedi uma salva de palmas deputado Serafini boa tarde a todas e todos obrigado presidente pela lembrança do meu aniversário obrigado a todas e todos que me felicitaram mas infelizmente eu hoje estou recebendo um presente de grego usando uma expressão popular como lembrou aqui a deputada Mônica Francisco eu deputado Valdeck Carneiro deputada Marta Rocha Eliomar Renata Souza deputado Anderson Moraes deputado Alexandre Freitas nos dedicamos um ano a estudar aprofundar o entendimento sobre o Rio Previdência entender diversos aspectos que levaram aos seus desequilíbrios financeiros infelizmente a gente ainda não conseguiu votar o relatório e eu tenho cobrado e quero cobrar mais uma vez publicamente que não seja votada nenhuma mudança na Previdência sem que essa casa vote o relatório da CPI do Rio Previdência e a gente vê mais uma reforma que não consegue fugir da mesma lógica de penalizar os servidores públicos como se esses fossem responsáveis pelos desequilíbrios nas contas públicas do Estado do Rio de Janeiro e pelos desequilíbrios que existem no próprio Rio Previdência a gente sabe que não são a gente sabe que se pegar aqui fazer um cálculo fácil subsecretário Bruno Sobral que está aqui pegar uma média salarial de um servidor hipotética de 13, 14 mil reais colocar que ele vai contribuir com 14% durante 35 anos e o Estado vai dar a contrapartida de 28 incidir juros um rendimento de poupança precisa ser um rendimento alto de aplicação não e ver quanto vai dar esse valor quando essa pessoa se aposentar quanto tempo daria para essa pessoa receber o salário integral vai ver que é muito mais do que a expectativa de vida desse servidor no momento que ele se aposenta mas por que então que o Rio Previdência está desequilibrado se o servidor contribui se o Estado contribui e não tem o dinheiro lá que deveria ter para fazer o equilíbrio porque o dinheiro não ficou lá e não ficou lá não foi porque o servidor tirou não ficou lá porque o Estado não deixou o dinheiro lá não fez a reserva que deveria ter feito para garantir ao longo prazo a aposentadoria dos servidores e vem ano após ano fazendo o que? porque não é a primeira reforma não é a segunda reforma que é discutida nessa casa vem ano após ano propondo como saída para essa crise retirar mais e mais direitos dos servidores agora dessa vez o debate tem uma especificidade dizem que é por conta do regime de recuperação fiscal mas o regime de recuperação fiscal ele fala que o Estado tem que escolher três pontos dentre quatro de mudanças nas regras previdenciárias o que o governo do Estado fez? mandou os quatro e mais uma série de mudanças que não constam das exigências eu vou citar uma que eu tenho batido muito e que me parece que aqui nessa casa pelo menos muitos deputados já se sensibilizaram e apresentaram reformas para tirar a mudança da base de cálculo atualmente a base de cálculo da contribuição é de 80% dos maiores das maiores contribuições na reforma encaminhada pelo governo passa para 100% o que isso significa que aquele servidor que ganha abaixo do teto do regime da previdência social ele vai ter um diminuidor no seu salário que quando chegar lá no final se ele contribuiu começou a carreira dele com dois concluiu com quatro mil ao invés de tirar a média das 80% maiores vai tirar desde lá do início quando ele ainda não tinha mestrado quando ele ainda não tinha feito uma progressão então vai comprimir a remuneração dele isso é o que? é um processo de empobrecimento dos nossos servidores é jogar para baixo o valor das aposentadorias é penalizar os servidores como se o que ele contribuiu ao longo da vida mais uma vez seguindo aquele critério que se alguém aqui for calcular e fazer na ponta da caneta a gente sabe que a aposentadoria seria maior do que é que é pelo cálculo que já é feito mas a lógica é a lógica de penalizar o servidor e aí o resultado disso tudo que está sendo apresentado é o desmonte do serviço público no estado do Rio de Janeiro é o empobrecimento do servidor e o desmonte do serviço público porque para os novos servidores aprovadas essas leis o serviço público vai deixar de ser minimamente atraente porque praticamente todas as regras são regras que vão trazer prejuízo para o servidor e aí a gente vai ter um processo de enfraquecimento dos serviços públicos então eu quero ser bem objetivo e dizer o seguinte eu sou contra a maneira que o governo resolveu enfrentar esse debate do regime de recuperação fiscal primeiro eu entendo que o governo procurou poucas saídas segundo eu entendo que o governo está fazendo a interpretação mais prejudicial aos servidores que poderia fazer desse regime porque por exemplo eles falam que tem que escolher três de quatro propostas sendo que o Rio de Janeiro já tem alíquota de contribuição de 14% então essa já está alcançada o Rio de Janeiro já fez uma reforma nas pensões no ano de 2017 então agora estão colocando mais uma reforma a gente não se adequa à questão da contribuição para quem tem para os inativos que recebem menos do que o teto do regime geral da previdência social isso é verdade mas quando fala da idade mínima eu vou ler o que está escrito aqui requisito de idade mínima para aposentadoria ressalvadas as hipóteses de aposentadoria por incapacidade permanente de aposentadoria decorrente de requisitos e outros critérios aqui não fala que o critério mínimo de aposentadoria tem que ser exatamente o mesmo do governo federal se a gente vai na lei complementar 159 ela tem essa referência ela tem a referência ao critério aos critérios da lei de aposentadoria do governo federal mas a lei complementar 181 permitiu que ressalvas fossem feitas com relação a essas exigências então a pergunta que a gente fica é por que o governo do estado não fez a opção de dizer olha isso aqui é o que o governo obriga isso aqui é o que a gente considera que tem razoabilidade o que não tem razoabilidade a gente quer ressalvar ora bolas nos últimos quatro anos o estado do Rio de Janeiro perdeu 20 mil servidores na folha não é de ativo que foi para a aposentadoria isso também mas no total da folha somando ativos aposentados e pensionistas a folha diminuiu em 20 mil pessoas são menos 20 mil pessoas que o estado paga isso não pode ser colocado numa mesa de compensação o estado vai voltar a fazer concurso como fazia antes porque se não for tem que colocar isso na mesa de compensação também porque na verdade o que o estado está fazendo é cercar de todos os lados é não faz concurso não progride acaba com o triênio acaba com isso acaba com aquilo e manda todos os critérios da aposentadoria que o governo federal mandou aí a gente bate num ponto tira bate em outro tira mas no final o que está na mesa até agora é muito mais muito mais do que o regime de recuperação fiscal exige então a nossa posição é de que não dá para dar continuidade nesse processo sem um aprofundamento isso são questões muito graves que vão implicar na vida não só dos servidores como também dos demais na primeira audiência pública que a gente fez eu perguntei eu vou concluir já já isso impacta os atuais servidores ou não por exemplo a questão da mudança na base de cálculo dos 80% para os 100% eu entendo que sim porque a idade mínima pega os atuais servidores mas aí faz a regra de transição agora a questão da base de cálculo não tem regra de transição mudou pegou para geral afinal de contas os atuais servidores ainda não estão aposentados então ainda não tem o direito o que tem é uma expectativa de direito se mudou a regra e não tem transição é porque pega para os atuais servidores isso é um absurdo eu não quero nem que os atuais nem que os futuros servidores sejam pobres na velhice na aposentadoria por isso eu estou contra e acho que o governo escolheu o caminho que mais penaliza os servidores para enfrentar esse debate do regime de recuperação fiscal passar a palavra para o senhor Roberto Carlos representante das fundações sociais o senhor cumprimento a mesa na pessoa do presidente os deputados presentes e aos meus companheiros sindicatos de líderes sindicatos presentes primeiramente é uma questão como é que se diz que a gente está vivenciando aqui no Rio e com a imposição como foi feita aqui e como o próprio líder do governo falou na primeira audiência na primeira audiência no dia 14 aqui essas medidas essa medida de enviar o projeto como ele veio porque é uma réplica da lei federal e uma exigência e uma exigência na última semana agora na última quinta-feira o próprio secretário de fazenda doutor Nelson colocou aqui que já tinham cumprido e era só mais uma que precisava cumprir para a gente resolver e numa dessas a gente não precisa chegar a essa reforma da previdência mais uma nós já passamos como foi dito aqui pelo colega do ministério público que já como foi dito de todo esse sabido por todos passamos por quatro grandes reformas em dois mil nacionais e em 17 passamos a questão da temporalidade entre outros direito perdido pelos servidores e aí tem uma questão de tempo a velocidade imposta pelo governador a essa casa está vindo como um rolo compressor porque deixou-se para encaminhar em cima aos 45 do segundo tempo quando já tem que aprovar e apresentar Brasília quando já podia ter sido discutido antes e demais o governador tem dito e disse hoje na bandeirante pela manhã que abriu espaço com os poderes discutiu com todos mas com os servidores ainda não discutiu que fique registrado aqui tendo em vista que os requisitos já colocados nós discutimos alíquota aqui no Rio nós já impedimos de incorporação lá atrás criou-se um novo regime e aí o conjunto da obra desse projeto de lei vem lá que aí agora ao longo foi mudando mas no início ao veio fim do abono permanência fim da licença prêmio fim do CN congelamento das progressões redução do valor das pensões taxação dos inativos alteração da idade mínima acabar com a aposentadoria por invalidez por doenças graves conforme a legislação federal olha gente se não havia necessidade porque fica difícil para que nós estamos aqui representando as categorias e os servidores toda hora ontem na quinta-feira o próprio secretário de fazenda colocou aqui o que veio já veio diferente não era para vir dessa forma nós já mudamos ora se já mudou aqui nós não tivemos acesso os líderes aqui sindicais não teve acesso a esse documento hoje pela manhã que as emendas da PEC 63 foi para o site da Lerja só apareceu no site hoje para concluir está bom então eu queria perguntar o seguinte há consenso presidente com relação ao que foi dito ao secretário de fazenda porque eu fico aparecendo para os sindicatos que há dois discursos um da fazenda um do Rio Previdência se há consenso naquilo que o secretário de fazenda disse precisamos só cumprir um e não precisamos fazer tamanha essa reforma previdência que vai trazer prejuízo para todos e peço a essa casa aos 70 deputados que foram eleitos pelo estado do Rio de Janeiro que faça a frente a esse regime de recuperação federal que está intervindo aqui e desrespeitando não só o governo mas a esse parlamento quando vem com uma imposição que a gente faça uma frente de luta e de batalha aqui junto com a bancada federal justamente para resguardar a legitimidade do parlamento porque senão não teria necessidade se Brasília vai determinar não tínhamos necessidade de estar fazendo esse debate se vai passar por cima se não vai respeitar o voto do parlamentar nessa casa dessa casa não havia necessidade de estar discutindo aqui fecha-se a casa não é isso mas não é isso que se prega se prega o consenso e o diálogo para isso eu peço respeito e peço aos colegas aqui e os demais deputados que vote não a esse pacote que hoje não tem outro nome a não ser de maldade obrigado passo a palavra para o novo deputado Valdeque Carneiro senhor presidente deputado Rodrigo Amorim colegas deputados que co-presidem esta audiência pública deputado Luiz Paulo com quem já estive hoje de manhã em sessão da CPI das participações especiais na Procuradoria Geral do Estado e deputado Marcelo Dino que preside a comissão de emendas constitucionais e vetos quero cumprimentar o presidente Sérgio Aureliano que tem se feito presente em todas as audiências desde a primeira doutor Marcelo diretor de Seguridade do Rio Previdência representação do Ministério Público e representação da Defensoria Maria Carmen e minha colega do Conselho Consultivo lá eu você e Luiz Paulo da Comissão do Regime quero cumprimentar deputados e deputadas na figura do meu amigo Flávio Serafini que hoje faz aniversário ele é Luiz Paulo naturalmente protegido pelos herês de Cosme e Damião espero que os herês nos deem luz e iluminação nessa discussão difícil que fazemos aqui no Rio de Janeiro saudação também da representação dos servidores e servidoras do Estado do Rio de Janeiro deputado ele é protegido sem saber que o é pois é senhor presidente colegas senhoras e senhores eu queria assim iniciar não vou fazer de novo o debate que tenho feito sobre esse regime apelidado de recuperação fiscal apelidado não é porque é uma alcunha porque na verdade o Estado do Rio de Janeiro passou por um primeiro ciclo do regime de recuperação fiscal e saiu dele mais endividado do que entrou então não é regime de recuperação fiscal é um regime que proporciona um alívio de curto prazo nas contas públicas do Estado mas não há recuperação fiscal alguma tampouco ele é nós já sabemos disso indutor de processos de desenvolvimento deputado Rodrigo Amorim não é o regime de recuperação fiscal que vai criar as condições para que o Estado do Rio de Janeiro gere receitas novas duradouras e as distribua enfrentando o quadro de crise permanente na economia fluminense agravado pelo aumento nos últimos anos do desemprego da miséria da fome no nosso Estado e no Brasil como um todo faço essa introdução muito breve para primeiro dizer o seguinte eu fui o relator da CPI do Rio Previdência presidida pelo Flávio e não tenho nenhuma dúvida por uma questão de coerência presidente Sérgio Aureliano que contribuiu com a nossa CPI quero aqui deixar isso claro esteve conosco como convidado depoente em algumas sessões eu não acho que faça sentido que o parlamento fluminense deputada Célia de Jordão possa possa se arvorar numa votação sobre reforma da Previdência sem se debruçar debater o relatório que nós aprovamos na CPI não vejo o menor sentido mesmo que seja para derrotá-lo aqui em plenário mesmo que seja para emendá-lo mas a gente não pode entrar nesse debate não pode chegar a uma votação terminativa sem ter estudado debatido neste mesmo plenário o relatório da CPI do Rio Previdência portanto fica aqui também eu reverbero eu ecoo o clamor do Flávio de algumas representações dos servidores nós precisamos antes de votar esta matéria não estou me referindo aos outros PLCs mas a esta emenda constitucional e a este PLC por uma questão de coerência o parlamento fluminense tem que antes se debruçar sobre o relatório da CPI do Rio Previdência isso dito isso dito eu não vou aqui recuperar naturalmente o relatório não é o momento mas nós sabemos presidente Sérgio Aureliano que levou o tempo levou o tempo para que o Estado do Rio de Janeiro chegasse ao atual patamar de contribuição entre aspas patronal né aos atuais 28% primeiro o Estado do Rio de Janeiro não contribuía não tinha contribuição patronal e depois que passou a contribuir foi gradualmente não é isso o diretor Marcelo foi gradualmente chegando ao atual patamar de 28% além disso a partir de 2012 aproximadamente o Estado do Rio de Janeiro desencadeou mudanças na legislação estadual não é isso para descapitalizar deputado Luiz Paulo o Rio Previdência né aprovou decretos e leis estaduais que determinavam uma nova destinação a recursos que estavam destinados ao Rio Previdência aliás não foi por outra razão que a CPI teve um trabalho danado Flávio Serafim tem o essencial do mérito nós fomos assim auxiliares mas assim para lutar com o MP e para lutar com o juízo de execuções penais para trazer como depoente o próprio ex-governador Sérgio Cabral que foi que prestou depoimento em condições especiais num local reservado enfim mas nós fomos até lá porque era muito importante entender porque dessa decisão enfim como se tudo isso fosse pouco como se fora pouco o Estado do Rio de Janeiro decidiu fazer a operação Delaware não é no paraíso fiscal americano causando prejuízo ao erário de dezenas de bilhões de reais protegendo os investidores ao máximo desprotegendo completamente os cofres do Rio Previdência e agora o corolário disso tudo o desdobramento disso tudo é uma reforma da Previdência para afetar o servidor isso é absolutamente injusto e inaceitável o presidente Sérgio Aureliano injusto e inaceitável e aí eu vou dizer a vossa excelência que eu reli e com as imperfeições que ainda tenho porque eu considero essa matéria das mais complicadas que o parlamento enfrenta tem uma série de especificidades uma série de meandros então para mim está sendo muito difícil fazer esse debate muito difícil eu reli de novo e reli a emenda constitucional 103 de 2019 presidente Sérgio Aureliano não há nenhuma diretriz nesse dispositivo constitucional para que os estados a repliquem não há nenhuma diretriz aliás nos outros estados não estão fazendo isso então não há uma diretriz na emenda constitucional 103 de 2019 para que nós façamos aqui no Rio o que ela consagra na Constituição Federal tampouco há no conjunto de exigências do regime de recuperação fiscal determinações ou condicionalidades mais que determinações para afetar pontos que foram trazidos pelo governo nós estamos na lógica do 3 em 4 deputado Luiz Paulo tabela de periodicidade das pensões já cumprimos alíquota compatível com a alíquota da União já cumprimos nós temos dois itens dos 4 apresentados pelo regime a serem decididos aqui ou a questão da idade mínima ou a questão cruel e covarde e inaceitável de taxar aposentadorias e pensões abaixo do teto então assim não dá para entender porque que o governo Cláudio Castro porque o governador Cláudio Castro quer ser como eu tenho dito aqui Bruno Sobral mais monarquista que o império mais realista que o rei porque não tem exigência da SC-63 não tem exigência do regime de recuperação fiscal e aí eu quero eu quero perguntar presidente Rodrigo Amonim eu quero perguntar o seguinte é é por que o governo então a pergunta é presidente Sérgio Aureliano presidente Sérgio Aureliano e diretor Marcelo a pergunta é por que que o governo Cláudio Castro quer replicar a emenda 103 de 2019 aqui no Rio de Janeiro gosta dela concorda com ela está em alinhamento com ela qual é qual é a razão pela qual sem que haja exigência constitucional por que que o governo Cláudio Castro quer fazer isso no Rio de Janeiro pergunta 2 por que que o governo apresentou itens que não fazem parte das exigências do regime de recuperação fiscal alterar a base de cálculo mexer nas pensões tempo de contribuição qual é a razão por que que estão fazendo isso por que que querem apresentar é é condições mais drásticas e draconianas do que aquelas exigidas pelo próprio regime terceiro presidente Sérgio Aureliano diretor Marcelo quem governa dá a direção pode não ser pode não contar com um acordo com a concordância geral mas quem governa dá a direção desses três itens em quatro tendo o estado do Rio de Janeiro já cumprido dois qual o item que o estado quer que seja cumprido qual é a proposta do estado claramente claramente qual é a proposta do estado quem governa dá a direção o que se espera de quem governa que dê a direção que não quer dizer que a gente vai concordar mas para fazer o debate eu quero entender o que quer o governo Cláudio Castro em relação aos itens que são exigências do RRF qual é a proposta qual é o item qual é a linha isso não está ficando claro e esse discurso que não mas aí o parlamento decide nós vamos decidir é nossa prerrogativa nossa atribuição é nosso dever mas o que quer o governo qual é a proposta do governo esse item a gente não faz questão então por que botou por que enfiou ali na proposta então o que quer o governo presidente Rodrigo Amorim é a pergunta que eu ainda não consegui resposta e peço hoje novamente ao presidente Sérgio Aureliano e ao diretor Marcelo secretário Sérgio fala agora com a palavra o secretário Sérgio Aureliano alô deputado Valdeck você desligou desligou alô alô bom deputado Valdeck com relação as quatro foi falado pelo secretário de fazenda doutor Nelson foi encaminhado as quatro para o parlamento excluir uma tá a gente já cumpre a idade ou desculpa a idade mínima não a gente já cumpre a contribuição de 14% e a gente já cumpre a temporariedade na pensão a gente vai ter que cumprir ou a idade mínima ou taxar todo mundo com salário mínimo é uma dessas quatro opções que a gente vai ter que uma delas das duas ou a idade mínima ou taxar o inativo até um salário mínimo uma das duas a gente teria que cumprir com relação ao que foi dito pelo sindicato não acabou o abono de permanência isso já foi retirado na última na última versão que veio já foi retirado isso não existe mais tinha lá que estava escrito se houvesse orçamento pagaria o abono mas o abono não acabou continua sendo o mesmo valor o mês de salário você recebe como provento o mês descontado e desconta o mês porque a aposentadoria é de contribuição você tem que contribuir presidente Sérgio Aureliano então devo entender diante dessa resposta que o estado abre mão de tudo está entre a idade mínima e a questão da taxação de quem está abaixo do teto devo entender assim o restante o estado está abrindo mão desculpa não está abrindo mão desculpa a gente tem que cumprir três as quatro são não mas eu me refiro aos itens que não fazem parte desses quatro e que estão na proposta não aos itens que não fazem parte desses quatro como foi falado pelo secretário Nelson nós mandamos as quatro para uma delas ser excluída ou no caso aqui que a gente não cumpre a idade mínima ou a taxação até um salário mínimo uma das duas a gente vai ter que escolher não, não mas aí a base não, a base de cálculo é outras tem outros artigos não está nesse artigo essa aí são as três opções que a gente tem que fazer idade mínima e a idade mínima está transcrito ali dentro da idade mínima a regra de transição todas as regras ali o restante faz parte do cúmpito geral da reforma não é especificamente isso no decreto diz que a gente tem que cumprir três das quatro que está alencada ali olha na verdade o governo não queria fazer nada sempre quando era perguntado não a gente vai ganhar alguma coisa de imediato não porque a gente já contribui com 14% então esquece isso agora veio o regime e disse olha vocês tem que fazer está no decreto bem passar a palavra para o senhor Antônio César Doria policial penal só tem três minutos boa tarde boa tarde a todos os deputados aos presentes e aos convidados antes de mais nada eu quero agradecer aos deputados que de forma sensível têm apresentado centenas de emendas ao projeto de lei cumprimentar 49 e a emenda constitucional e dizer ao presidente Sérgio Alexandre Aureliano desculpa que muito me incomoda quando eu ouço a palavra imposição imposição me coloca de joelho não permitindo que possamos fazer algum tipo de negociação e eu quero também afirmar dizer para os servidores públicos que nós hoje não estamos aqui jogando para ganhar nós estamos jogando para perder o mínimo possível e dentro desse perder o mínimo possível que nós possamos manter a regra de transição não precisa ser draconiana 100% que ela seja adequada como é os militares 17% que nós também possamos manter o triênio palavra dessa casa e seguindo eu também quero dizer aqui aos servidores públicos e agora falar para mim a categoria que 7 de setembro nós fizemos um ato cívico maravilhoso as ruas foram inundadas por milhões de brasileiros e cadê o servidor público manifestando o seu ato de civilidade estando nessa casa para ajudar os deputados a nos ajudarem porque o que os parlamentares mais precisam é da presença dos servidores públicos se manifestando de forma contundente para mostrar para essa casa mostrar para o parlamento que nós não aceitamos essa palavra imposição porque isso muito me lembra a metáfora do elefante amarrado com uma pequena corda que nunca iria se soltar por não saber a força que tem foi doutrinado desde pequena somente obedecer ordens e parece que nós servidores estamos parecendo muito a esse elefante amarrado com uma pequena corda nós somos 461 mil servidores públicos nós temos a obrigação de nos manifestarmos de forma contundente em torno dessa casa e que o governo entenda que se falamos em votos nós representamos hoje para mais de 2 milhões de votos e estão interferindo é a maior retirada de direitos já visto na história do trabalhador eu se eu comparasse a CLT com o nosso regime a retirada de direitos que vocês estão impingindo a nós é de uma violência que não tem tamanho vocês têm a capacidade de impingir um desconto previdenciário a quem ganha acima do salário mínimo em caso de crise financeira vocês tiram a vitaliciedade eu contribuí uma vida inteira em caso de falecimento meu a minha família irá receber num período não mais de forma integral de forma vitalícia então o que eu quero pedir a essa casa agradecer aos deputados são centenas de emendas até onde eu li eram 400 emendas que nós possamos discutir e não aceito a palavra imposição imposição é me colocar de joelhos e me colocar de joelhos nunca eu não quero ser comparado o elefante amarrado por uma pequena corda senhor sérgio aureliano por mais que o senhor diga por mais que o senhor fale eu não entendo o porquê que eu sou obrigado a contribuir mais uma vez quando em 2017 nós já fomos aumentados de 11 para 14% eu não entendo de quatro apresentadores a defensora pública fez uma explanação perfeita nós somos a classe trabalhadora nós somos servidores públicos servimos a nação servimos ao estado o estado sem nós não funciona nós somos peças imprescindíveis é o pessoal da educação e é o pessoal da segurança então servidores públicos vamos ajudar os deputados a nos ajudarem vamos exercer a nossa civilidade na íntegra ocupando essa casa tem cadeiras vazias aqui isso aqui poderia estar lotado então se nós queremos se nós não queremos perder direitos viemos nosso lugar é aqui eu quero agradecer ao deputado Rodrigo Amorim pela palavra servidor público vamos lotar essa casa e mostrar que nós não aceitamos essa perda de direitos obrigado passar a palavra o deputado Márcio Pacheco presidente da CCJ senhor presidente deputado Rodrigo Amorim senhor presidente deputado Luiz Paulo peço autorização visto que eu tenho uma distância confortável e segura eu retiro a máscara e me dirijo as senhoras e senhores que fazem parte deste plenário a toda mesa eu tenho a honra de estar junto com o deputado Rodrigo Amorim deputado Luiz Paulo na condução desses trabalhos mas agora eu queria me portar aqui em respeito aos servidores a quem nós nessa casa devemos toda admiração e respeito eu quero dizer o regime de recuperação fiscal não é uma invencionice o regime de recuperação fiscal não é uma criação fantástica do governo Cláudio Castro o governo em 2017 aderiu ao regime de recuperação fiscal numa situação gravíssima do estado onde os servidores públicos merecedores de respeito ficaram meses meses sem receber os servidores públicos do estado do Rio de Janeiro receberam um calote dos governos anteriores e por essa razão a luta era que nós pudéssemos fazer adesão do regime de recuperação fiscal para que nós não tivéssemos serviços parados salários interrompidos infraestrutura e que nós não entrássemos no caos esse era o discurso de 2017 não é o discurso deste governo a necessidade da adesão do regime de recuperação fiscal que repito não é uma invencionice e com todo respeito aos que me antecederam eu quero responder algumas questões muito brevemente não é a invencionice também do presidente do Rio Previdência nem tão pouco dos secretários a adesão do regime de recuperação fiscal a necessidade da reforma e da adesão da Previdência está no decreto 159 desde quando em que momento nós ouvimos aqui que isto não é uma necessidade não é uma determinação legal essa é a primeira resposta eu queria ser nós precisamos ter muita responsabilidade com as informações que estão sendo dadas 159 o artigo 2 está claro absolutamente claro na emenda constitucional 103 no decreto 10.000 vou ler porque eu escutei algumas questões aonde está determinado regulamento a lei complementar 159 de 19 de maio de 2017 que institui o regime de recuperação fiscal dos estados do distrito federal decreto 10.681 de 20 de abril de 2021 artigo 12 o disposto da lei complementar será considerado pela inclusão do regime próprio de previdência social aonde está escrito que nós não temos que fazer e aqui não foi repito o governador Cláudio Castro deputado Valdeck deputado de cometer cedelo não acordou de manhã dizendo precisamos fazer agora é necessário adesão ao regime essa parte de fato há divergências há divergências conceituais deputado Valdeck deputado da Mônica deputado Flávio Serafini divergem por exemplo da minha opinião como líder do governo a respeito da necessidade ou não da adesão do Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal ok mas eu citei na semana passada um dado que me parece no mínimo importante a ser trazido o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal como um recado claro a Minas Gerais disse que o Minas Gerais pode ter que pagar 26 bilhões de reais se não aderir ao regime de recuperação fiscal essa decisão está de forma completa não mas pode e eu queria perguntar aos senhoras e senhores se nós podemos correr esse risco hoje não não podemos porque se o Rio de Janeiro for obrigado a pagar 26, 30 bilhões de reais nós não implantaremos o pacto RJ infraestrutura para o estado do Rio de Janeiro nos próximos 20 anos da ordem de 20 bilhões infraestrutura real nas cidades isso não é dinheiro jogado para o alto é infraestrutura é habitação popular é de fato recuperando a vida do povo fluminense mais de 20 bilhões de reais em investimentos em transporte em moradia em saneamento realidade para o estado do Rio de Janeiro o governador Cláudio Castro juntamente com a Assembleia Legislativa trouxe para a sua responsabilidade algo que não era dele porque em 2017 quando a adesão do regime de recuperação fiscal nada impedia que o governo anterior fizesse a reposição salarial previsto no IPCA no regime inflacionário e não foi feito o governador Cláudio Castro vai fazer garantindo o aumento no IPCA e garantindo a reposição atrasada que não era de responsabilidade e eu quero mais uma vez dizer deputado Valdeck o governador Cláudio Castro é um jovem governador que não é um monarca afinal de contas ganhou eleição na chapa como vice e poderia se irresponsável fosse dizer não é culpa minha eu não era o governador eu não era o governador quando não pagaram quando não pagaram a reposição em 17 eu não era o governador eu sequer era o governador quando vencemos a eleição era o vice mas tomou para si a responsabilidade de dar uma resposta real e aí eu termino respondendo a última pergunta que ouvi há pouco por que o governo mandou as propostas desta maneira para ouvir o parlamento para ouvir a sociedade para adequar as matérias eu mesmo sou autor da emenda eu sou autor o líder do governo deputado Amorim o deputado Rodrigo Amorim preside a comissão de servidores e é autor de várias emendas que inclusive farão a correção no texto nos textos um dos temas muitas vezes debatido nessa casa foi a questão da alíquota da contribuição incidente sobre proventos dos inativos e pensionistas a emenda que impedirá esta realidade é minha é do deputado Márcio Pacheco líder do governo eu sou autor desta emenda aliás muitos são também mas eu sou autor desta emenda e das quatro medidas das quais foram elencadas aqui pelo secretário e pelo deputado Rodrigo Amorim que é a questão do requisito da idade mínima da aposentadoria que é este que estamos tratando nossa assessoria e nós estamos debruçados contundentemente sobre as ressalvas para atender deputado Rodrigo Amorim as regras de transição para que não haja impacto violento sobre os servidores esse é um debate que está sendo feito na casa então é preciso muita é óbvio que é uma situação gravíssima que o Brasil enfrenta mas imputar isto ao governador Cláudio Castro não a ele não essa decisão não foi dele deputado Rodrigo Amorim o governador Cláudio Castro encaminha a casa um amplo debate feito com muita responsabilidade é óbvio os servidores tem toda a razão em fazer os seus manifestos a defesa de defender os seus direitos mas é preciso que haja muita responsabilidade porque não estamos tratando dos tempos de outrora em que servidores vinham para esta casa sem garantias de direitos que com calotes foram tratados nenhum governador implantou o PCCS deputado Rodrigo Amorim foi o governador Cláudio Castro que implantou pela primeira vez na história em 40 anos 40 anos de plano de cargos e salários para os servidores da saúde nós não estamos falando de um governo que começou há 20 anos um governo de um ano implantou o PCCS uma luta de 40 anos e é por isso que é preciso muita delicadeza porque eu ouvi aqui deputado Rodrigo Amorim servidores alguns e é por isso que não há não há nós não podemos eu ouvi uma fala de um rapaz que foi ao microfone comparando este parlamento aos síndicos de prédio eu não vou esquecer esse dia eu não vou esquecer esse dia deputado Marcelo sabe por que? me permite uma parte mas não preconceito aos síndicos de prédio sabe por que? porque muitas vezes quando não temos os dados concretos na mão eu não vi nenhum servidor nenhum não este esse rapaz que nos chamou de síndico de prédio ou outra vez que teve um debate aqui chamando esta casa de malandro eu não ouvi ninguém dizer deputado Serafini sobre as 50 mil novas casas que foram anunciadas agora luta de vossa excelência 50 mil novas casas que foram anunciadas agora no pacto RJ e que só estão sendo realizadas porque o governador Cláudio Castro tem compromisso com a gestão com a coisa pública com o dinheiro público e por que? estamos entrando no regime de recuperação fiscal pessoas que não tinham onde morar vão morar eu não ouvi ninguém dizendo isso aqui mas nos chamaram de síndicos de prédio e de malandros e é por isso que muitas vezes há que ter uma correção na fala para que não haja debate político eleitoral porque bandeiras podem ser diferentes as cores podem ser diferentes eu mesmo e vossa excelência já divergimos de pontos políticos mas a verdade precisa ser dita o governador Cláudio Castro está encaminhando para essa casa um amplo debate ouvindo o parlamento fez todos os acordos e os fará porque vossas excelências no encaminhamento das emendas verão o posicionamento deste que vos fala o líder do governo do vice-líder de governo deputado Rodrigo Amorim verão como como esta casa encaminhará para o bom termo por quê? porque nós temos um governador do diálogo um governador que defende o Rio de Janeiro um parlamento que defende o Rio de Janeiro um presidente que se coaduna com o debate respeitando as posições agora dizer que o governador Cláudio Castro inventou isso e mandou para o parlamento não, não é verdade dizer que o governador Cláudio Castro não precisava trazer o tema do PLC porque a lei não nos exige não exige não é verdade está aqui aliás eu tenho grifado porque eu não paro de estudar um só minuto está aqui deputado Rodrigo Amorim a minha inquietação é simplesmente dizer não precisávamos fazer isso não, aí não não, não é desse jeito deputado Valdeck precisava pelo contrário será feito porque precisa ser feito do jeito certo acomodando o que diz o parlamento acomodando o que pensa o parlamento vossas emendas serão acolhidas as propostas que estão sendo encaminhadas por exemplo eu falo da questão do triênio eu vi gente dizer eu já tinha anunciado que a questão do triênio que não é pauta agora a questão do triênio não seria interrompido nós ficamos quatro horas apanhando deputada Célia depois de eu ter anunciado que nós não teríamos interrupção do triênio isso é um debate político deixou de ser técnico eu líder do governo anunciei não teremos interrupção dos triênios os triênios serão debatidos para os novos concursados já tinha sido anunciado até no jornal e mesmo assim toda vez sobe alguém aqui ou ali diz é um absurdo o governo querer interromper triênio não desculpa deputado Rodrigo Amor me perdoe até meu entusiasmo mas não esta frase já foi repetida duzentas vezes então vou repetir de novo o governo não interromperá não haverá interrupção nos triênios eu vou fazer uma aposta com vossa excelência capaz de eu terminar que isso vai ter um discurso dizendo por que que o governo estadual interrompe os triênios é só para que a gente tenha muita responsabilidade com os fatos com os fatos e eu continuarei defendendo todo acordo em prol do servidor respeitando o que a lei exige que o governo do Rio de Janeiro faça para que faça a adesão no regime de recuperação fiscal porque repito se nós não aderimos ao regime de recuperação fiscal como muitos defendem fatalmente em pouco tempo teremos recursos bloqueados dinheiro pago no pacto federativo nós teremos que mandar dinheiro para fora e aí sim teremos um risco gravíssimo de que em pouco tempo acontecerá com o Rio de Janeiro o que aconteceu há muitos anos agora dizer que nós não que a adesão do regime de recuperação fiscal pode não ter dado solução para os governos anteriores nesse está dando porque por causa da nossa adesão vamos pagar a reposição vamos aumentar os salários dos servidores vamos implantar um programa de infraestrutura nunca visto na história de 20 bilhões de reais e é por isso que eu defendo a adesão do Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal para que continuemos vivos firmes e de pé nos próximos 30 40 anos obrigado presidente bem pegando pegando um gancho na fala do deputado Márcio Pacheco e também no que no que disse na fala do deputado da Mônica Francisco eu quero fazer só uma ponderação antes de passar a palavra para o deputado Luiz Paulo que fará uso da tribuna em primeiro lugar parabenizar não só aos membros da mesa mas principalmente as representações sindicais que aqui estão presentes que talvez essa tenha sido desde a rodada de audiências que realizamos na semana passada e aqui parabenizar o deputado Luiz Paulo que é um patrimônio da Assembleia Legislativa no que diz respeito a muitas matérias mas sobretudo no que versa acerca da questão tributária não é à toa que preside uma importante comissão de tributação da casa mas também ao trabalho que vem fazendo no que diz respeito a conhecer entender a dinâmica da máquina pública a questão dos servidores públicos é um patrimônio um balizador aqui nosso muita honra não me canso de falar isso doutor Cláudio é uma honra cumprir essa legislatura esse mandato ao lado do deputado Luiz Paulo que tem presidido conosco as audiências hoje contando com a presença do presidente Marcelo Dino também do presidente da CCJ Márcio Pacheco mas a gente tem tentado dar uma dinâmica democrática tanto é que as audiências têm se arrastado durante muito tempo preservando o direito de fala de todos os presentes assim como o direito de fala obviamente dos membros da mesa e sobretudo dos deputados mas talvez hoje deputado Valdeck tenha sido a audiência mais técnica eu diria tanto nas falas ponderadas de vossas excelências que tem uma posição clara de oposição ao atual governo que é absolutamente legítimo as discussões ideológicas e partidárias e aí só corrigindo deputada Mônica quando eu me refiro que as discussões anteriores foram marcadas pela posição política tem que ser a gente está dentro do parlamento as posições tem que ser políticas as bandeiras tem que ser levantadas mas uma discussão relevante como essa quando a gente passa a decidir um texto que vai impactar a vida dos servidores ela tem que ser uma mescla sem dúvida nenhuma de aspectos técnicos porque senão fica apenas a retórica a discussão política as críticas ao governo federal as críticas pontuais e se transforma como disse o deputado Márcio Pacheco simplesmente num palanque eleitoral e não de levantar bandeiras políticas que são absolutamente legítimas por isso talvez hoje tenha sido o ambiente de discussão mais técnica está sendo o ambiente de discussão mais técnica e tenho visto nas falas das representações sindicais quanto dos deputados ponderações sobre as emendas trazidas sobre as emendas e sobre os projetos trazidos por conta disso antes de passar a palavra ao doutor Leonardo que é o presidente do sindicato dos delegados de polícia a quem eu saúdo a presença aqui mais uma vez sempre conosco discutindo todas as questões eu gostaria de passar a palavra para o deputado Luiz Paulo para que a gente estabeleça um arco aqui temporal e possamos iniciar também botar no hall de debates também a PEC 63 a gente está discutindo por hora PLC 49 mas também a PEC 63 foi objeto de centenas de emendas então aqueles que quiserem incluir nas falas a PEC 63 fiquem à vontade e aqueles que falaram e quiserem retornar para falar exclusivamente da PEC 63 vamos observar do tempo obviamente mas vamos respeitar o direito de fala de todos mas deixando claro que o ambiente tem que ser de caminharmos para a elaboração de um texto deixando claro que falo aqui como presidente da comissão de servidores públicos falo em nome do meu mandato e fui autor assim como deputado Márcio Pacheco de dezenas de emendas que alteram o texto trazido pelo governo não sei de fato se um texto duro como veio concordo que foi um texto duro com aspectos que já foram até inclusive superados aqui como a questão do triênio mas demonstra uma transparência por parte do governo de querer efetivamente discutir o texto eu tenho convicção nenhum dos 70 deputados vai tirar direito de servidores públicos todos os 70 deputados reconhecem a importância dos servidores públicos na reconstrução e retificação desse estado e mais do que isso não foi culpa dos servidores públicos muito ao contrário foram punidos inclusive em gestões anteriores quando ficaram sem salários então aqui deixando claro que o parlamento fluminense está absolutamente ao lado dos servidores públicos e tenho certeza que essa é a minha fala como de todos os deputados não só aqueles que temos uma pauta mais voltada para a segurança pública como eu o deputado Marcelo Udino mas abrangendo aqui não é o caso hoje nem da discussão dos servidores militares mas abrangendo aqui toda a gama dos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro tão fundamentais para a retificação do nosso estado então passar a palavra ao deputado Luiz Paulo que fará uso da tribuna agradecer mais uma vez a doutora Maria ao procurador de justiça doutor Cláudio Henrique pela participação pela atenção com o tema e com a participação ponderada e absolutamente construtiva que vossa excelência que você tem trazido aqui ao parlamento é uma honra e espero contar com a sua presença em outras discussões além da esfera do servidor público então passar a palavra para o nosso decano mestre deputado Luiz Paulo senhor presidente deputado Rodrigo Amorim os trabalhos saudando a vossa excelência queria saudar toda a mesa e todos os presentes e aqueles que nos assistem de forma remota deputado Márcio Pacheco vossa excelência me motivou que eu fizesse um discurso que até agora não tinha feito e não vou fazer um discurso político vou fazer uma análise daquilo que está escrito nos subúrbios do Rio distribuí um papel que dizia o seguinte só vale o que está escrito talvez para muitos seja um enigma para muitos mas para outros não é em termos de lei só vale o que está escrito o que não está escrito não vale é claro que eu poderia dizer e vossa excelência iria concordar comigo que o regime de recuperação fiscal é uma derivada de um entulho autoritário vossa excelência concordaria comigo que ele não foi criado hoje foi criado há quatro anos atrás em 2016 e implementado em 2017 que surpreendeu a todos nós porque a gente nem sabia o que estava sendo discutido então a concordância que isso é um entulho autoritário que isso é uma forma de opressão ao parlamento fluminense também não temos nenhuma dúvida que como disse o bem o deputado valdeck não é o regime que vai recuperar o estado eu tenho dito aqui que seu ponto de vista econômico financeiro nós estamos escolhendo de morrer agora ou morrer daqui a nove anos seu ponto de vista econômico financeiro e eu prefiro morrer daqui a nove anos porque pelo menos tem esperança de mudança ao longo desses próximos nove anos e garanto que vossa excelência não vai discordar de nada que eu estou falando porque isso como digo eu sempre é o vovó viu a uva para todos mas eu queria me prender ao texto só vale o que está escrito eu estou aqui nas mãos deputado com o decreto 10.681 de 20 de abril de 21 o que diz a emenda regulamenta a lei complementar 159 de 19 de maio de 17 que instituiu o regime de recuperação fiscal e no artigo 12 do decreto o que está escrito o disposto no inciso segundo do parágrafo primeiro do artigo segundo da lei complementar 159 de 17 que eu vou ler depois de ler o que está escrito aqui será considerado atendido pela inclusão no regime próprio da previdência social RPPS do estado de pelo menos três das seguintes regras previdenciáveis aplicáveis aos servidores públicos civis da união nós temos que ler o artigo 12 como seja regulamentador do inciso segundo do parágrafo primeiro do artigo segundo da lei complementar 159 ainda mais o inciso primeiro diz do artigo 12 requisito de idade mínima para aposentadoria vírgula ressalvado as hipóteses de aposentadoria por incapacidade permanente e de aposentadoria decorrente de requisitos e critérios diferenciados vírgula previstos em lei complementar do estado repito vírgula previstos em lei complementar do estado então o inciso primeiro está se remetendo a uma futura lei complementar além vírgula fecha vírgula além de eventuais regras de transição além de eventuais regras de transição o inciso primeiro está abrindo espaço para que nesta lei complementar nós criemos essas regras de transição senão ele dizia obedecida as regras de transição da emenda constitucional 103 isso diz artigo 12 inciso primeiro está escrito eu estou lendo com calma para poder entender aí vou na lei sem complementar federal 159 de 17 que no seu artigo segundo foi dada nova redação pela lei complementar 178 de 2021 de 2021 lá atrás o artigo 12 está remetendo ao artigo segundo parágrafo primeiro inciso terceiro que diz o artigo segundo o plano de recuperação fiscal será formado por leis ou atos normativos do estado que desejar aderir ao regime de recuperação fiscal pra 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 que é o caso do Rio de Janeiro parágrafo primeiro das leis ou atos referidos no caput isto é no artigo segundo deverá decorrer observados os termos do regulamento a implementação das seguintes medidas inciso segundo a adoção pelo regime próprio da previdência social vírgula no que couber no que couber das regras previdenciárias aplicáveis aos servidores públicos da união então no que couber aplica as regras dos servidores públicos da reunião no que couber não queira interpretar o decreto regulamentador como sendo maior do que o desejo do congresso nacional sancionado pelo presidente da república o regime está sob a herde de três leis complementares a 159 de 17 a 178 de 21 e a 81 de 21 181 de 21 essas são as três legislações este decreto só pode regulamentar aquilo que aqui está escrito e não aquilo que tem que ser interpretado de forma diversa o que o regime combinar com a fazenda com o rio previdência que não tiver escrito aqui nas leis complementares não vale o parlamento não tem nem que tomar conhecimento essa que é a regra que está escrito fora desses limites nós estamos criando inventando sem nenhum respaldo legal então queria chamar atenção porque desde o início a gente está tentando mostrar que o conjunto de medidas propostas e não estou saindo nem da lei complementar nem da emenda constitucional está muito além do que diz o próprio regime e nós não podemos interpretar de forma diferente se interpretarmos de forma diferente nós estaremos exorbitando da nossa competência e nós não queremos exorbitar da nossa competência é claro que todos nós e seria facílimo para qualquer um de nós dos 70 deputados subir aqui no púlpito como fizemos na época do antigo regime e dizer assim não quero negociar e vou votar contra é fácil é a posição mais fácil muitos irão aplaudir aí um ano depois um ano depois quando a gente tiver que pagar 22 23 24 bilhões esse número hoje ninguém sabe ao certo porque tem aí uma bolsa de moedas nos empréstimos internacionais e o dólar libra e ien variam todos os dias como é que a gente vai fazer vai viver o que já viveu lá atrás em 17 por isso que a gente está tendo essa paciência de jor para ver se acha um caminho mitigador mas que não tenha nenhuma barbaridade contra o servidor público é isso que está movendo essas audiências públicas se a gente não encontra esse caminho evidentemente o plano tem que ir para o lixo a gente está na busca desse caminho então por isso que eu fiz questão foi a primeira vez que eu nessas reuniões eu subo aqui no púlpita não foi para fazer um discurso político apesar da política perpassar tudo nas nossas vidas não tem nada que a gente faça na vida que não tenha a política atrás a opção econômica a opção financeira a opção de que lado nós vamos estar é tudo opção política tudo é opção política mas na racionalidade o que eu estou aqui apelando a base do governo aos governantes ao líder do governo é que não se afastem do que está escrito não interpretem para pior aquilo que já é muito ruim vamos ficar aqui preso ao texto das leis complementares e não pegar nuances do decreto regulamentador quando ele expande além das leis complementares se o parlamentar originário o congresso nacional quisesse dizer que a gente tinha ipsilíteres que cumprir a emenda constitucional 103 ele teria escrito na emenda constitucional ou teria colocado na lei complementar ele não fez nenhum nenhuma nem outra hipótese ao contrário ele botou no que couber e nós vamos discutir o que couber muito obrigado obrigado deputado Luiz Paulo passar a palavra passar a presidência por alguns instantes aqui para o meu meu irmão aqui deputado Marcelo Dino vou ao banheiro e cumprimentar minha esposa que está aqui presente também passar a presidência aqui para o deputado Marcelo Dino boa tarde a todos chamar agora para usar aqui a tribuna Leonardo doutor Leonardo Afonso presidente do sindicato dos delegados da polícia civil boa tarde a todos boa tarde ao presidente deputado Marcelo boa tarde deputado Luiz Paulo a qual cumprimentando cumprimento os demais integrantes da mesa cumprimento doutor Sérgio Aureliano da mesma forma os meus colegas representantes classistas antes de começar a falar sobre as reformas previdenciárias propostas pelo estado só vou pontuar algumas questões aqui que devem ser consideradas como muito bem colocou o deputado Marcelo Dino sobre as peculiaridades do nosso estado em 2001 a população do estado do Rio de Janeiro era em torno de 14 milhões e 500 mil pessoas em 2021 20 anos depois a população atual estimada pelo IBGE é de 17 milhões e 500 mil pessoas houve um acréscimo de 20% populacional aliado a isso eu faço agora uma radiografia da minha instituição os policiais civis em 2006 nós éramos 12 mil policiais hoje em 2021 15 anos depois nós somos 8.400 percebam só enquanto a população aumentou 20% o número de policiais civis reduziu 30% ou seja aumenta essa violência aumenta o número populacional e os policiais tem que fazer mais com menos policiais aliado a isso recentemente o Instituto de Segurança Pública fez um estudo da vitimização dos policiais civis e militares entre 2016 e 2020 nos 5 anos foram 506 policiais mortos em 5 anos nós temos 506 policiais mortos percebam só quando falamos aqui da previdência dos policiais não estamos aqui mais uma vez querendo nenhum tipo de privilégio ou sermos tratados de forma diferenciada queremos simplesmente um tratamento isonômico um tratamento que a nossa categoria tem de ser por justiça em razão dessa condição a qual nós somos impostos num estado onde nos últimos cinco anos morreram mais uma vez 506 policiais civis e militares 506 policiais e proporcionalmente o número de mortes de policiais militares e civis tendo em vista a sua corporação é similar então esses dados tem de ser considerados para quando formos tratarmos da nossa reforma previdenciária e aqui já me alio aqui ao deputado Luiz Paulo enquanto ele coloca a questão da regra de transição a regra de transição imposta pela emenda constitucional 103 ela simplesmente ela não existe ela torna completamente ineficaz para os policiais civis que estão em atividade ela coloca uma regra de 100% do tempo que falta aliada a uma idade mínima em uma categoria onde não existia ou seja tem de se ter uma regra de transição mais justa nesse caso aqui as emendas que nós propomos propusemos através dos parlamentares é que se equipare a nossa regra de transição ao dos policiais militares onde se foi colocada uma regra de transição 17% do tempo que falta para a aposentadoria que é uma regra diga-se de passagem justa não é uma coisa que exagerada de 100% outros dois pontos que eu vou colocar aqui a questão da aposentadoria por invalidez como está colocada na lei complementar a nossa aposentadoria por invalidez ela vai para a média das contribuições percebam só um policial que estiver em serviço e vier a ser vitimado e ficar inválido ele vai receber pela média das contribuições isso está equivocado também tem que ser corrigido através das emendas que já estão propostas através do projeto de lei e também da proposta constitucional e último caso aqui para encerrar eu falo da nossa pensão por morte a proposta de emenda constitucional já determina que a pensão por morte ela será em razão do exercício se for a morte for em razão do exercício ou durante o exercício será integral mas eu faço um alerta aqui vamos supor que o policial trabalhe num plantão estressante chegue a sua casa e morra de infarto a sua viúva a viúva desse policial vai receber a média da integralidade a média das contribuições é uma injustiça também então o que nós estamos pleiteando aqui nesse parlamento é exatamente que se corrijam essas injustiças para que nós tenhamos uma aposentadoria digna e justa condizente com o nosso papel que nós exercemos aqui na sociedade muito obrigado o senhor falou muito bem doutor ontem eu estava na 59DP um domingo e um policial estava de plantão e o outro lá em cima você vê a dificuldade hoje realmente que a segurança pública passa conforme o senhor colocou aí a disparidade crescimento da população e diminuição de policiais próxima oradora Alessandra da Copol representando Fábio Neira da Copol boa tarde boa tarde boa tarde a todos e todas como o doutor Leonardo falou eu quero complementar com o seguinte existem regras tanto no PLC como na emenda e que vou abrir aqui um parêntese vou divergir de novo do presidente na outra audiência pública eu divergir do presidente do Rio Previdência porque ele diz que a emenda constitucional é para os atuais e o projeto de lei complementar é para os próximos servidores isso não se verifica com a leitura das emendas e dos projetos e os deputados falaram o seguinte que a reforma aqui do Rio está mais dura do que o que é necessário para a aderência ao regime eu vou pontuar um artigo que ninguém falou até agora tanto da emenda como da lei complementar o artigo 15 da emenda constitucional e o artigo 33 do PLC eles abrem uma brecha para que sejam instituídas alíquotas progressivas não é de imediato mas daqui a 3 anos 4 anos 9 anos vão chegar e vão falar nossa a dívida do Estado agora está em 200 bilhões vamos instituir alíquotas progressivas para os servidores públicos eu entendo que as emendas que suprimem esse artigo tem que ser acolhidas de resto só referendar a fala do doutor Leonardo no que concerne a polícia civil estamos trabalhando mais com menos servidores mais sacrificados e nos vendo empobrecidos e angustiados com toda essa situação e agradecer toda a interlocução que a gente está conseguindo ter aqui com o Parlamento e também todas as emendas e os esforços dos parlamentares que estão tentando melhorar essa situação para a gente obrigado próximo orador Gutemberg Lúcio Sindicato dos Policiais Penais Boa tarde à mesa saúdo presidente em que eu estendo meu boa tarde eu quero ler uma frase aqui começar lendo uma frase que eu tenho citado em vários lugares que eu vou e que a gente que faz a luta que faz o debate que luta por alguma coisa nós devemos ter consciência do nosso papel é imoral pretender que uma coisa desejada se realize magicamente simplesmente porque a desejamos só é moral o desejo acompanhado da severa vontade de prover os meios de execução Ortega e Gasset um dos maiores filósofos da língua espanhola e nós que estamos aqui nessa luta e no serviço público há muito tempo nós o doutor Leonardo ele falou que a população do Rio de Janeiro teve um crescimento de 2001 para cá de 20% quando eu entrei no sistema penitenciário há 27 anos a população carcerária do Rio de Janeiro era 9 mil e 800 presos hoje depois de 27 anos essa população carcerária está aproximadamente 53 mil presos quando eu entrei tinha uma lei que simplesmente tinha como cargos para aprovimento no sistema penitenciário 7 mil cargos hoje com 52 mil presos essa lei esses cargos nunca foram preenchidos na sua totalidade hoje nós trabalhamos em média com unidade com 2 mil 2.500 presos com 5 policiais penais por plantão uma informação durante a pandemia nós perdemos catalogados pelo sindicato pela administração não pelo sindicato 39 policiais penais vítimas da covid então com todo respeito aos outros servidores aquela guerra que se chamou a guerra do covid-19 não pude chegar para os meus companheiros e falar para eles o seguinte vamos desertar dessa guerra e quando a pandemia passar nós voltamos para tomar conta da população carcerária inclusive e aí quando nós pedimos umas regras de transição regras de transição que mais se adequem à natureza da nossa atividade não é por demérito de outros servidores jamais que combatem um bom combate conosco mas é porque nós somos submetidos às condições de trabalho como eu digo que eu sou forjado na temperatura e pressão do cárcere a condições de temperatura e pressão muito diferentes de outros servidores mas todos os servidores públicos do estado do Rio de Janeiro tem a minha solidariedade para nós brigarmos para o melhor para todos forte abraço a todos e que Deus abençoe esse parlamento para que nós conseguimos chegar a bom termo próxima oradora Márcia Bezerra de Menezes Machado presidente do sindicato dos policiais civis do Rio de Janeiro Boa tarde a todos senhor presidente deputado deputado Luiz Luiz Paulo senhor Sérgio Sérgio Aldiliano eu gostaria de pontuar minha fala em dois momentos aqui na questão da imposição e ser imprescindível a adesão lendo a proposta de aposentadoria o Rio de Janeiro está sendo imposto a aceitar requisitos só vou falar da proposta requisitos os mesmos requisitos de um tempo com idade mínima de 55 anos para ambos os casos com pedágio de 100% para se aposentarem 53 se o homem 52 mulher essa é uma imposição o policial o policial civil diferente de outras categorias aqui a idade influencia muito no resultado do seu serviço aos 55 anos um policial civil não faz a mesma coisa que um policial civil aos 30 anos a questão física o que o que nós passamos no dia a dia da nossa da nossa profissão nos traz resultados cruéis na questão emocional psicológica e física nós não aguentaremos nós não suportaremos exercer a nossa função com qualidade com essa idade vai ficar muito difícil nas pensões a proposta uma média aritmética todos os vencimentos por redução de 50% do valor total mais 10% de cada dependente por cada dependente por tempo determinado como regra geral além do fim da pensão especial e o fim da reversão não vemos aqui a invalidez sendo contemplada eu entendo que o governo na proposta entre linhas está dizendo ao policial se você tiver em uma situação em serviço de perigo mais vale você morto do que vivo porque você é morto você vai ter vai dar sobrevivência aos seus dependentes qual será o policial que vai querer se pôr nessa posição quem será o policial que vai querer colocar a vida porque nós expomos a nossa vida no exercer de nossa profissão diariamente só existe dois momentos senhor presidente em que o policial civil se põe em perigo real primeiro momento quando ele está em serviço no segundo momento quando ele é identificado como policial num passeio com a família numa compra andando de carro só tem esses dois momentos mas a nossa vida ela é colocada em jogo diariamente quando nós estamos trabalhando entendemos se é imprescindível a adesão do regime ao regime de recuperação fiscal pelo estado do Rio de Janeiro em 2017 nós iniciamos com alguns sacrifícios com o servidor para o servidor em 2021 estão impondo outros mais sacrifícios eu gostaria sinceramente de ter a qualidade de vida que foi exposta aqui por um deputado mas eu preciso estar viva sobreviver se eu não tiver viva eu não vou usufruir de nada do que foi falado aqui e impor ao servidor a perda de direitos impor ao servidor essas propostas que chegaram a alerje é impor ao servidor ceifar a vida do mesmo impor ao servidor o fim do serviço público no estado do Rio de Janeiro e isso nós não podemos admitir pensar de alguma forma concordar com qualquer de uma dessas propostas obrigado próximo orador Luiz Marcelo presidente do sindicato servidores do tribunal de contas boa tarde a todos e todas obrigado presidente pela oportunidade mais uma vez nosso sindicato vem reiterar o nosso pedido aos deputados para que os deputados e deputadas de alguma maneira coloquem a discussão no seu devido lugar o governo o deputado Márcio Pacheco colocou que o regime de recuperação fiscal não foi uma coisa criada pelo governador mas a forma que está sendo colocado pelo governador a discussão a conta está sendo paga só os servidores estão pagando essa conta então há um exagero no texto encaminhado essa discussão deveria ocorrer no momento mais oportuno como foi colocado pelo deputado Valdeck e Flávio Serafini como o deputado Luiz Paulo colocou o texto vai muito além não é razoável os servidores não terem transição todas as emendas anteriores respeitaram a transição então isso não é não é aceitável não é aceitável pensão a 50% como assim o próprio é a questão da da alíquota a gente sabe muito bem a União tem fundos de previdência presidência arzauriliana não tem fundo de previdência próprio ele só tem o complementar ele só tem aí quando ele impõe aqui a alíquota extraordinária olha a situação esdrúxula deputado Luiz Paulo vai para pensionista do RJ Prev que é superavitário ou vai para o Rio Previdência olha a situação esdrúxula a questão aqui do item 3 do decreto 10681 da contribuição sobre o salário mínimo vai para o RJ Prev ou vai para o Rio Previdência olha que situação esdrúxula nós estamos vivenciando o servidor com situações distintas ah não o meu fundo é superavitário não cabe alíquota extraordinária não cabe desconto abaixo do teto do INSS então eu peço aos deputados né que olhem com com atenção já que a discussão é inevitável que tenham empatia com os servidores e melhorem o texto não é razoável nem impor em idade mínima sem transição não é razoável o que está sendo proposto pelo governo estadual então muito obrigado contamos com os deputados e deputadas dessa casa para melhorar e aperfeiçoar o texto pode contar conosco aqui próximo orador João Luiz Pereira Rodríguez presidente do sindicato Degase Boa tarde a todos quero saudar na pessoa do presidente deputado Marcelo Dino saudar também todos os presentes acompanha a mesa saudar todos os meus companheiros aqui servidores públicos presentes representantes de classe e os demais servidores que nos assistem aqui pela TV Alerj eu quero dizer que eu fui muito bem representado deputado Luiz Paulo pela fala dos meus antecessores meus colegas aqui da polícia civil do sistema penal que colocaram muito bem a situação de dificuldade que passa esse profissional que trabalha em condições extremas eu quero falar de uma questão aqui já foi muito bem explorado deputado Marcelo Dino a questão das regras de transição que praticamente são inalcançáveis pela emenda 103 deputado Luiz Paulo também já explorou esse tema vários que me antecederam a gente não pode ter um pedágio de 100% na data na data que promulgar a emenda porque aquele servidor que tiver 10 anos vai ter que tirar 20 logo ele não vai ter regras de transição um policial civil penal um agente do Degaze ele vai sair no teto ele vai sair com 55 anos porque ele é praticamente uma regra inexequível inalcançável então a gente tem que ter muita atenção porque antes os policiais civis né os agentes do Degaze que entraram na emenda 103 essas pessoas não tinham idade mínima então agora chegando a essa idade mínima há de se chegar a um consenso de uma de uma regra de transição justa minimamente justa porque uma gente feminina por exemplo que se aposentaria por exemplo aos 45 com 25 anos de serviço ela pode chegar agora aos 52 ou até mais dependendo do tempo que ela tenha para se aposentar na data da aposentadoria então regra de transição praticamente não existe uma questão que eu não vi se falar ainda é que a gente tem a lei 7628 de 2017 que tratou exatamente na época do regime de recuperação fiscal de regras de aposentadorias e pensões e ali ficou assegurada aos policiais aos profissionais de segurança pública a pensão sempre vitalícia aos aos companheiros ali de policiais esposas maridos enfim porque esses policiais estão aí como foi muito bem falado pelos que me antecederam eles adoecem ficam hipertensos ficam diabéticos o risco de morrer é muito grande e aí uma pessoa que é dependente desse servidor policial só vai ter pensão vitalícia nas regras atuais aos 44 anos de idade eu acho isso um absurdo e o mínimo que a gente defender tem que defender hoje é o que já existe em lei já existe em lei hoje na lei 7628 de 2017 essa garantia aos policiais eu gostaria que esse parlamento observasse e defendesse muito obrigado a todos pela atenção mais uma vez para responder para essa palavra o presidente alô bom hoje a regra para a polícia civil a pensão é vitalícia isso não vai mudar tá tá lá assegurado na última versão que foi encaminhada para cá a pensão do policial civil continua vitalícia está aqui é o artigo 5º na PEC que está no artigo 5º e no PLC a pensão continua vitalícia não mudou o policial civil sim só em serviço só em serviço só em serviço mas hoje como é que é próximo orador oradora Aline Bastos Cavalcante diretora de comunicação e divulgação da Copol desculpa porque você falou em serviço policial em serviço policial em serviço hoje já é 100% de vitalícia não hoje veja só na reforma não mas hoje é mas nós estamos discutindo aqui a reforma né bom boa tarde a todos renovo meus cumprimentos né ao longo já de duas ou três semanas estamos aqui discutindo esse assunto me preocupa muito que infelizmente seja utilizada a retórica e a semântica talvez em pouco caso a inteligência do servidor público especialmente quando se trata de agentes de segurança talvez a nossa vida nos embruteça aparentemente mas hoje nós somos servidores que muitos tem mestrado pós-graduação doutorado e pós-doc também né não somos forjados somente na dificuldade mas também nos bancos acadêmicos então eu fico muito triste que desmereçam a nossa inteligência salvo engano o deputado Luiz Paulo é engenheiro salvo engano o senhor deve ser contador e não sei se o secretário de fazenda é economista mas eu sou bacharel em direito há mais de 20 anos então eu sei ler e fazer o comparativo e a compilação de leis entre elas e com a realidade e nada do que se infere dessas propostas aqui na casa reflete a realidade se eu dissesse para os senhores que existem 5 quilos de explosivos embaixo dessa mesa eu tenho certeza que todos os senhores correriam todos para longe nós corremos para resolver problemas eu e meus colegas penal de gase porque não se engane nossos filhos não são iguais mas infelizmente as crianças que se encontram numa situação análoga a crimes não são eles são delinquentes tão perigosos ou mais do que os adultos porque eles são inconsequentes não sabem a extensão dos danos que podem causar então nós vivemos sempre nos dois lados nós conhecemos a realidade urbana e nós conhecemos a realidade que os senhores espero nunca precisem conviver e nós temos que nos manter incólumes a tudo isso então não é justo que depois de uma vida de 30 anos com uma expectativa de vida de 55 anos eu me aposente à beira da morte o que eu vou fazer com esse dinheiro vou aproveitar dias meses o policial civil assim como o policial militar o degasiano o CEAP nós temos descargas de adrenalina dias horas meses anos seguidos e se os senhores forem consultar o serviço de perícia ou mesmo os atestados de óbitos aqueles que não morrem em combate são infelizmente acometidos de AVC diabetes toda sorte de problemas de coluna eu mesmo sou operada da coluna estou em vias de ter que operar novamente e eu tenho 45 anos então qual é a expectativa de desfrutar uma aposentadoria ou de alimentar a sua família se você vai receber 50% como já disseram aqui outras pessoas no momento que você mais precisa o policial civil ele não conta com um plano de saúde o nosso seguro de vida a nossa vida vale 20 mil reais para o estado então eu gostaria de perguntar aonde está a justiça eu não sei qual é a dívida em valor hoje mas como eu disse até por meio virtual nós abrimos mão de 58 bilhões na assinatura de um acordo até onde eu sei que não foi supervisionado por quem de direito que seria a PGE ou o ministério público porque o STF cumpre homologar se for o caso não supervisionar então eu peço que os senhores tenham bastante atenção porque nós saímos das cadeias das delegacias dos quartéis mas também saímos dos bancos universitários estamos bem atentos ao que está aqui no texto e não vamos não vamos aceitar que os senhores desrespeitem a nossa inteligência a nossa capacidade de avaliar o que está sendo proposto aqui dentro dessa casa aos deputados eu agradeço mais uma vez a palavra e a toda a defesa que fazem aqui diuturnamente dos nossos direitos e dizer que nós estamos à disposição para colaborar com informações também assim que precisarem Obrigada Passar então para o presidente Sérgio Está ouvindo? Aquilo que eu falei sobre a pensão está no parágrafo 6º do artigo 10 da emenda constitucional A pensão por morte devido aos dependentes do policial civil do órgão que se refere ao inciso 14 do capítulo do artigo 21 da constituição federal do policial dos órgãos que se refere ao inciso 4 do capítulo do capítulo do artigo 51 inciso 13 do capítulo do artigo 52 e assim sucessivamente e dos ocupantes de cargo de agente federal penitenciário e sócio-educativo decorrente de agressão sofrida no exercício ou em função será vitalícia para o conje ou companheiro equivalente à remuneração do cargo então ela é 100% Próxima oradora Érica Costa papiloscopista da polícia civil senhores deputados senhores colegas todos vocês já exauriram o tema de como a nossa realidade é diferente o que a gente está pontuando aqui senhor na verdade o direito que o senhor propôs tirar que a gente já tem hoje que é a pensão por morte em serviço e fora dela e a proposta está sendo tirar a pensão quando o policial morre sem ser em serviço é isso que a gente está pontuando aqui que os colegas colocaram além disso eu queria colocar que como a deputada Mônica pontuou bem que essa casa tente trabalhar no sentido de minimizar os danos já que foi exposto que essa discussão ela é imprescindível para a saúde financeira do estado queria colocar que o servidor ele não é a razão do problema e muito menos vai ser a solução o policial civil ele trabalha mais com menos e num momento de dificuldade a proposta e a solução apresentada pelo estado é tirar os direitos desses servidores então a gente queria cobrar do estado uma que ele tentasse uma solução que não fosse somente toda vez que precisar de dinheiro tirar do servidor é isso obrigado próximo orador doutor Alexandre Melo Teles de Menezes presidente sindicato dos auditores fiscais do Rio de Janeiro boa tarde presidente boa tarde boa tarde aos demais membros da mesa boa tarde aos demais deputados e servidores públicos presentes aqui antes de mais nada eu gostaria de voltar um pouco no tempo todos citam aqui várias vezes os problemas que existem de arrecadação e de receita no estado do Rio de Janeiro vale lembrar que no ano de 2019 na CPI conduzida pelo deputado Luiz Paulo que falava da crise fiscal a gente fez o observatório de assessoramento fiscal hoje conduzido pelo professor Mauro Osório que tem contribuído em muito com estudos econômicos de impacto no estado do Rio de Janeiro bem como a CPI hoje também conduzida pelo deputado Luiz Paulo que trata das receitas não tributárias e royalties vem tendo avanços na questão da participação especial também recentemente tivemos uma assinatura de um termo de cooperação técnica entre a ANP e a Secretaria de Fazenda que vai facilitar em muito o nosso acesso a dados para poder trazer mais arrecadação para o estado do Rio de Janeiro voltando ao tema da audiência que é o foco só estou dando os vieses que existem de arrecadação dentro do estado talvez essa proposta colocada tão severa quanto o servidor público ela possa ser reconsiderada uma vez que a gente tem viés de poder arrecadar ainda grandes números em participação especial em royalties a gente tem um estoque de dívida para auditar de 600 bilhões de reais e por isso que a gente tem nossa preocupação em relação às nossas verbas para poder auditar esse estoque o que nos preocupa muito presidente Aureliano é sobre o equilíbrio financeiro e atuarial da presidência o senhor falou em uma audiência passada que hoje não é déficit atuarial porém o estado ainda tem que fazer aporte a nossa preocupação é a gente sabe que isso é ao longo do tempo essas considerações foram consideradas ao longo do tempo não mais haverá contribuição nesse sistema que está hoje a gente ainda passará por outras reformas essa reforma saneará tudo e ainda vale comentar e aí fica o meu apelo à defensora pública presente aqui que existe uma sentença da segunda vara federal de Florianópolis que concede um direito a uma servidora pública federal a se aposentar pela regra da emenda constitucional 47 apesar da emenda constitucional 103 ter revogado isso e a gente entende que os direitos sociais podem ser passíveis de serem mexidos ao longo do tempo a gente sabe que a regra de previdência ela é paulatina e hoje a emenda constitucional 103 um escárnio contra o servidor público ela não tem qualquer regra de transição um exemplo hipotético um servidor público hoje que falte 3 a 4 anos para se aposentar pela regra proposta da soma de pontos que tem 86 96 pontos esse servidor demorará para se aposentar ao invés de 4 9 anos o tempo ele mais que dobra isso é um absurdo então a gente pede que essa sentença seja levada em consideração os números estão comigo defensora se a senhora precisar a gente disponibiliza que seja considerado ainda tem um outro fato que vale chamar atenção é que a regra presente no PLC no artigo sétimo para o quarto apresenta como uma regra que você agora vai ter que trabalhar 40 anos aquele que trabalhar 35 ele não vai ter 100% de sua média ele vai ter 90% de sua média uma vez que só a partir dos 20 anos ele começa a contar 2% a cada ano então na prática efetivamente aquele que já está sendo lesado pela sua regra que atualmente é o 80% da média é muito pior do que isso que a média vai passar 100% e você ainda vai ter que trabalhar mais 5 anos a mais para poder elevar o seu 100% de média então fica um apelo que isso tudo possa ser revisto uma vez que a gente tem perspectivas também de arrecadações melhores ao longo do tempo obrigado a todos boa tarde passo a palavra então para a defensora Maria Carmen alô bem eu renovo os meus cumprimentos eu pedi novamente a palavra porque no início dos trabalhos estava se falando apenas sobre o PLC 49 e depois começou a se falar sobre a PEC também eu agradeço em primeiro lugar antes de falar o que eu vou finalizar agradecendo eu agradeço as menções fraternas que os deputados tiveram a defensoria durante esses dias todos em que venho representando a instituição existe uma relação antiga de amizade entre a defensoria pública e a LERJ a defensoria pública do Rio de Janeiro é a mais antiga do país e tem autonomia administrativa e financeira antes das outras defensorias terem conseguido isso na emenda 45 eu acho que nesses dias que estamos aqui é possível ver um amadurecimento dos debates aprendi muito aqui deputado Luiz Paulo que é engenheiro e fala que não é formado em direito acho que deu uma aula de direito constitucional a todos aqui hoje explicando de forma extremamente didática o que é o que a lei complementar 159 exige para entrar no regime o que o decreto ultrapassou esse poder regulamentar e o que o pacote que foi enviado é ainda mais duro do que o decreto em relação ao que o presidente Sérgio Aurelino vem falando ao que eu cumprimento novamente não é fácil a função de vir aqui como representante do governo se colocar para o debate é que se realmente acho que todo mundo já disse isso sem querer ser repetitiva mas sendo se existem quatro regras que o decreto diz quatro requisitos você precisa cumprir três e nós cumprimos isso com a idade eu entendo diferente de vossa senhoria presidente Sérgio Aureliano quando fala que as regras de transição estão incluídas porque eu acho que ela está na parte final do dispositivo quando fala das ressalvas de eventuais regras então concordo com a leitura do deputado Luiz Paulo não é à toa que o direito é uma ciência dialética não é uma ciência exata porque o cartão não tem uma interpretação mas essa interpretação é razoável o fato é que de todas as falas das representações aqui mesmo sendo apenas mesmo sendo quatro e precisando cumprir três é fato que o governo mandou pelo menos seis porque fala também de pensão e de base de cálculo da aposentadoria mexer nisso não seria necessário e eu acho que quando todos vêm aqui ao microfone falar disso acho que fica claro assim quase o desespero dos servidores ao pensar nos seus dependentes ou no quão menor será o seu rendimento quando se aposentar então eu louvo a atenção que essa casa vem dando a esse debate acho que esses dias todos se há uma coisa que mostrou é o cuidado com que a LERJ está debatendo esse tema acho que a classe política é tão vilipendiada e tão mal compreendida e se todos os cidadãos fluminenses que elegem que votam nos senhores pudessem ver o aprofundamento do debate o cuidado com cada artigo e como se está tentando melhorar o texto acho que seria uma aula de democracia democracia representativa ela não é exercida diretamente a gente elege representantes e os senhores realmente nos honram como servidores debatendo esse tema de forma tão cuidadosa eu continuo me colocando aqui para o debate espero que a reunião de líderes que acontecerá possa se debruçar sobre o conjunto dessas emendas retirar o que de fato não é exigível para o Rio de Janeiro entrar no pacote que é essa gordura a mais que o líder do governo falou aqui que foi enviado para a discussão então que seja identificado que pode ser retirado e que fique realmente o que é necessário para o ingresso no regime e a defensoria continua se colocando para o debate muito obrigada passa a palavra agora para o deputado Luiz Paulo senhor presidente primeiro me despedir de mais essa audiência pública e realmente afirmar que não é a última não é a última mas eu queria que ficasse claro principalmente depois da fala do representante dos auditores fiscais presidente do Rio Previdência doutor Sérgio Aureliano e um um no meu entendimento ficou aqui claro e definido um todos aqueles que ingressaram no serviço público antes de 2003 já cumprem regra de transição por via de consequência não precisam mais de regra de transição nenhuma isto é estariam fora de qualquer dessas hipóteses essa primeira questão a segunda questão é que tudo aquilo que está pertinente ao inciso terceiro do artigo 12 do decreto regulamentador tem que ser decapitado do texto da emenda constitucional ou da lei complementar não há que se prever descontos para quem ganha menos que o teto do INSS muito menos ainda para quem ganha menos que dois salários mínimos isso aí chama-se tecnicamente de emenda supressiva segundo ponto terceiro ponto pela leitura das leis complementares não precisa ter no texto nem da PEC nem do PLC que está regulamentando a PEC nada além daquilo que está sendo pedido na lei complementar a gente não tem que ter nada além disso mais do que isso é agredir mais aquele que não foi responsável pela crise que nós vivemos que é o funcionalismo público então essas questões no meu entendimento nesta audiência pública são questões de princípio ficaram para mim muito claras ficaram muito claras quanto ao depoimento do delegado e das senhoras que representaram aqui a polícia civil nós não podemos andar para trás se hoje o policial civil tem direito a pensão integral por problemas de morte no trabalho ou fora do trabalho porque no fundo igual o CEAP deriva do próprio trabalho ninguém escolhe de ser diabético infartar ter derrame ou outras condicionais ninguém escolhe isso isso deriva da condição de vida que cada um de nós vive e quem está exponencialmente colocado sob risco isso também vai afetar a saúde de forma exponencial então acho que essa questão que aqui não ficou definida tem que ser uma bandeira também deste parlamento porque eu entendo que o regime ele dá alguns caminhos para a gente seguir mas ele não faz o detalhamento o regime não diz isso o regime não diz em nenhum inciso que o policial que não morrer em serviço tem que ter a sua pensão reduzida em x por cento o regime não diz isso se não dizer diz isso porque que a gente tem que inventar essa questão e não está decidido mas havendo a regra de transição não importa qual seja o limite da idade que os professores o policial é diferente do 62 65 a transição tem que ser ponto comum tem que ser 17% é 17% do tempo então se a pessoa falta 20 meses para se aposentar como está colocado vai para 40 na regra dos 17% do tempo seria 20 meses mas 3 meses e 12 dias o que é uma transição factível de ser cumprida e não um absurdo dos 100% acho que a gente tem que se unir em torno do nosso ponto por que? volto a dizer o regime não diz isso o que diz isso é a emenda constitucional 103 e a emenda constitucional 103 ela tem que ser atendida respeitando a autonomia de cada ente subnacional de cada ente federado a regra geral do novo regime é o 62 65 o resto é cada estado faz a sua opção e o Rio de Janeiro de acordo com as leis complementares e as leis complementares também não estão dizendo lá nenhuma delas que o pedágio tem que ser de 100% não está dizendo nenhuma delas todos nós podemos ler diversas vezes e não vamos encontrar e volto a dizer o regulamento que é o decreto nenhum decreto pode passar por cima da emenda constitucional quem é um operador do direito sabe disso decreto não está acima da lei ainda mais acima de lei complementar mesmo que esse decreto seja ditado pelo presidente da república ou a gente tem um sistema jurídico único ou cada um vai interpretar a legislação como quiser e bem entender então só queria só afirmar esses princípios que no meu entendimento é um pouco a síntese da tarde início de noite de hoje obrigado presidente Luiz Paulo Luiz Paulo seu um papo aqui passar a palavra ao deputado Serafini obrigado presidente deputado Marcelo Seldino eu tentarei ser breve mas eu vou tentar estabelecer uma linha de diálogo com algumas reflexões que foram feitas aqui pelo deputado Márcio Pacheco líder do governo porque ele tem razão nós temos diferentes olhares políticos sobre o que significa o regime a essa altura talvez fosse difícil a gente avaliar que o Rio de Janeiro tem condições de permanecer funcionando sem essa adesão ao regime concordo acho que as possibilidades para a gente não seguir esse caminho já teriam que ter sido construídas e não seria um caminho fácil de qualquer jeito só que a gente tem uma avaliação diferente de como travar o debate do regime esse é um ponto importante porque o que que o governo fez ele pegou tudo que o regime exige e muito mais enviou pra cá acho que a defensora Maria Carmen resumiu muito bem o regime exige três de quatro pontos com relação a previdência o governo mandou seis o regime exige três de quatro pontos com relação ao regime jurídico de servidores o governo mandou quatro sendo que dentro desses quatro cortando mais direitos do que o próprio regime exigia isso é uma opção que o governo fez por que o governo fez isso eu não sei tem uma dúvida se é pra que nós do parlamento possamos definir de fato que vai ser cortado se é aquela estratégia famosa né se colar colou né olha vamos andar e ver o que consegue passar ou se é aquela estratégia que eu falei aqui na audiência pública passada de colocar uma manada na sala pra ver a gente tira a manada e passa o mínimo obrigatório eu considero que mesmo o mínimo obrigatório a partir da lei complementar 181 poderia ser objeto de discussão através de ressalvas a serem apresentadas compensações né vamos ressalvar algum ponto dos pontos obrigatórios vamos apresentar uma compensação é por isso eu tenho me colocado mesmo nas atuais circunstâncias muito crítico e contrário ao caminho que o governo colocou mas voltando a fala do deputado Márcio Pacheco e a fala do doutor Aureliano a quem eu tenho muito estima e respeito participou muito conosco da CPI do Rio Previdência alguém que né a gente tem tido muita capacidade de diálogo nesse tempo eu entendo da fala de vossas excelências que o governo está disposto a reduzir o pacote ao mínimo necessário nesse sentido eu dialogo com o doutor Leonardo eu dialogo com a representação da polícia civil entendendo que o governo está sinalizando que pode chegar ao entendimento de que a gente por exemplo vai extinguir o capítulo que fala da reforma das pensões a lei fala em temporalidade a gente já adotou o critério da temporalidade em 2017 não é necessário mexer mais então entendo que isso tem que ser retirado assim como a questão da base de cálculo também tem que ser retirado não tem porque a gente suprimir ainda mais a gente sabe que as aposentadorias que se baseiam na base de cálculo elas são majoritariamente aposentadorias que são do regime superavitário porque as outras não tem base de cálculo é paridade e integralidade só fica uma pequena janela 2003 e 2013 que são aqueles que recebem a integralidade mas não mais do último aposentadoria mas com base numa base de cálculo de 2003 a 2013 só que esses já contribuem desde sempre com alíquota máxima e o Estado também já contribui desde sempre com alíquota patronal máxima então é querer colocar nas costas desse servidor qualquer eventual desequilíbrio não condiz com a realidade porque quando esse servidor pós 2003 entrou o sistema já era organizado com contribuição previdenciária definida e esse servidor cumpre a sua parte à risca não tem por que buscar rebaixar a aposentadoria dele ele hoje contribui vai seguir contribuindo até a sua aposentadoria com o valor cheio então me prendendo aqui a questão previdenciária que é da nossa audiência de hoje a compreensão que eu tenho é que não obstante essas diferenças políticas que nós vamos enfrentar estamos afunilando para o entendimento de que não vai passar nada além daquilo que o regime exige se a gente fizer isso nós vamos ter um debate obviamente ainda quente temos divergências que não são pequenas mas vamos ter um entendimento que eu chamaria de dentro da razoabilidade como o deputado Luiz Paulo colocou com a regra de transição dos 17% a gente chega a um olhar global de razoabilidade então vamos trabalhar muito nos próximos dias para que esses entendimentos que parecem que estão se refletindo aqui na audiência pública de fato seja um entendimento que vigore dentro do parlamento e entre o parlamento e o governo onde a gente vai enfrentar diferenças políticas mas não vamos aproveitar um momento delicado como esse do regime de recuperação fiscal para inserir temas alheios ao regime que demandariam muito mais tempo de discussão para serem apresentados para serem aprovados dessa forma hoje são mais de quase 400 emendas para discutir quem é que leu as 400 emendas nem eu li acho que nem o deputado Luiz Paulo leu o Sérgio Aureliano também já falou que não conseguiu ler então é disso que nós estamos falando por que o calendário é esse inclusive por isso não faz sentido aprovar nada além do mínimo o mais mitigado possível para a gente sair desse processo com mais tranquilidade no Rio de Janeiro eu recebo alguns telefonemas de alguns servidores que mostram como esse processo é perverso o servidor do Rio de Janeiro ficou 4 meses sem receber cada vez que fala que depois teve uma parte do salário mordido com aumento da contribuição previdenciária de 11 para 14 ele não sabe mais o que fazer é o tempo inteiro um sofrimento aí ficaram as progressões congeladas aí a gente lutava para descongelar as progressões e agora um pacote desse então acho que é hora de dar sossego para o servidor e a gente passar logo essa página garantindo que os servidores não vão perder nenhum direito aqui no estado do Rio de Janeiro passa a palavra agora o presidente da Rio Preve Sérgio Aureliano bom para finalizar me coloco como sempre me coloquei à disposição para discussão de qualquer pauta inclusive a maioria das pessoas que estão aqui já foram ao Rio Previdência foram recebidos a gente discute qualquer assunto e eu acho deputados muito importante essa discussão porque você abre para os servidores discutirem sobre essa pauta eu fui seletista desde 72 comecei lá contribuindo sobre 20 salários de repente cortaram para 10 de repente fizeram isso e nunca houve uma abertura porque eu era INSS nunca houve uma abertura para a gente ir lá discutir alguma coisa não sou contra não simplesmente veio a reforma de 76 veio a reforma disso veio a reforma daquilo e paz eu hoje sempre contribuí sobre o teto desde 1972 que eu lido com Previdência sou atuário economista e tecnólogo de processamento de dados mas contribui sempre contribuir sobre o teto hoje eu recebo eu tenho até vergonha de dizer 3.800 reais da Previdência Social do INSS por isso que eu tenho 68 anos de idade e continuo trabalhando não parei de trabalhar porque como é que eu vou sobreviver com 3.800 reais não que as pessoas não sobrevivam com isso só que eu atingi um patamar de vida como 3.800 reais vai ficar difícil sobreviver entendeu acho que o que que acontece eu tenho outras opções hoje não hoje eu estou aqui como secretário né tive que abrir mão da minha empresa tive que abrir mão de tudo mas veja só eu acho que a discussão vai levar ao assunto a um patamar que todos desejam tem que haver essa discussão e é importante é saudável que tenha essa discussão para não ter só uma parte olha é assim assado é assim assado acabou doutor você me desculpa interromper um minuto como eu acabei não falando de um tema que é muito importante que era aproveitar que é a presença dos servidores eu aproveitei uma emenda constitucional que vem através de uma mensagem do governo para apresentar propostas que eu espero que sejam constitucionalizadas que são muito importantes para o futuro do Rio Previdência destaco duas uma de constitucionalização das receitas do Rio Previdência porque hoje qualquer governador pode com uma canetada tirar bilhões de reais do Rio Previdência de um dia para o outro como já foi feito por exemplo no governo Pesão com uma canetada ele tirou 13% dos royalties e participações especiais do Rio Previdência então a gente fez uma série de emendas constitucionais nesse sentido e conto com a ajuda do senhor para a gente aprovar isso com o governo aceitar essa constitucionalização porque é muito importante para dar segurança o segundo que é para ampliar a participação dos servidores no conselho de administração do Rio Previdência nós somos um dos poucos estados onde a representação do governo e dos poderes é muito maior do que a dos servidores é muito desproporcional a gente quer ampliar garantindo participação das polícias garantindo participação das maiores categorias e contamos também com essa compreensão porque isso é importante que seja feito por mensagem para que não caia em vício de iniciativa deputado eu sou um incentivador de regime de previdência próprio porque eu lá em 98 ajudei a construir a emenda 20 que foi o marco da criação de todos os regimes de previdência no Brasil então eu luto para que isso dê certo eu hoje vou a todos os municípios do estado aqueles que tem problema de previdência eu vou tentar ajudar pode conversar com qualquer prefeito que sempre vai falar o Sérgio Aureliano sempre vem aqui ajuda a gente eu faço isso não é remunerado eu faço isso porque eu acho que tem que dar certo tá e espero que a discussão chegue a um bom tempo como o senhor falou não importa a ideologia não importa nada tem que chegar a um consenso do que é o melhor tanto para o estado quanto para os servidores boa tarde obrigado deputado vendo o presidente aqui da Rio Previdência falando vendo que o senhor começou contribuindo com 20 salários mínimos e hoje recebe 3.800 reais vejo a importância do nosso trabalho a importância de todos os deputados aqui em fazer a diferença eu sou servidor público e aqui falamos muito da segurança pública né eu fiz uma conta rápida aqui um policial que trabalha 24,48 falando da polícia militar a qual pertenço 35 anos ele vai trabalhar quase 100 mil horas um trabalhador comum 60 mil horas mais de 60 mil horas 61 mil horas mas não podemos deixar de falarmos aqui da polícia civil da importância que tem da pressão que sofre como eu relatei aqui ontem apenas um policial civil ali atendendo devido a escassez de servidores de policiais se for falar na polícia penal o que passa dentro do cárcere a pressão a dificuldade se for falarmos de gás que na realidade passa por uma daqueles menores que realmente são difíceis mas aí eu quero falar também da educação quero falar também da saúde todos nós vamos sair daqui agora cada um no seu carro no seu transporte se sofrer um acidente vai para um hospital público mesmo que você tenha o seu plano de saúde então é de suma importância nós assegurarmos os direitos de todos os funcionários sejam mais humildes que tem um papel muito importante dentro do nosso estado então eu quero dizer que o meu gabinete está aberto à disposição de todos unindo força com todos os nossos com todos os deputados aqui tenho certeza que faremos a diferença levando tranquilidade tanto para os senhores para as senhoras quanto seus familiares e não tendo nada mais a tratar na audiência pública dou por encerrado essa audiência uma boa tarde a todos fiquem na paz e não tendo nada mais oi oi